Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Josiane, eu sou coordenadora do Departamento de Divulgação Escolar do Grupo Brinkbook, que está realizando esse evento em parceria com o Grupo Drummond. Nós estamos no nosso último dia de evento, a gente está muito animado e vai ser muito bacana o dia de hoje também. Antes de eu chamar os convidados para a sala, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. As principais perguntas que foram feitas nesses três dias foram respondidas, as que não deu tempo de responder online, ao vivo, e aí elas estão hospedadas num documento dentro do nosso blog. Então, vocês podem acessar o blog, está passando aqui na tela, e o link também está aqui na caixa de texto, e aí vocês vão conseguir ter acesso a essas informações. Lá também vai ter as referências bibliográficas que as palestrantes utilizaram em todos os dias das palestras. O segundo recadinho que eu tenho para falar é sobre o sorteio. Então, todas as inscrições que foram feitas até hoje, às 19 horas, estão concorrendo a um sorteio que é composto de um kit de livros da Brinkbook. São quatro livros e uma bolsa da editora. A gente vai falar sobre o ganhador no final da live de hoje. Eu também queria falar para vocês sobre o Portal do Educador, que é um site feito todo com conteúdos exclusivos para os educadores. Então, lá você vai conseguir acessar os livros mais adotados da editora por série, os livros que a gente indica para trabalhar a educação socioemocional em sala de aula, e também sugestão de livro para a composição de rodas de leitura. Esses conteúdos estão todos abertos. Se vocês quiserem fazer o cadastro no Portal, vocês também, além desses conteúdos, vão ter acesso a 30% de desconto nas compras de livros feitas diretamente no nosso site. O último recadinho que eu vou passar é em relação ao WhatsApp. Nós temos um canal de atendimento e conteúdo exclusivo para o educador pelo WhatsApp. O número vai passar aqui embaixo. Se você quiser fazer parte e receber semanalmente os nossos conteúdos, é só adicionar esse número na sua agenda e mandar um oi para a gente. Hoje a gente vai ter um acolhimento com o professor Emerson Salino, da Faculdade Drummond. Emerson formou-se no curso Magistério em 89, em Letras pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras das Faculdades Associadas do Ipiranga, em 97. Ele é pós-graduado em Psicopedagogia pela Universidade São Judas Tadeu. Mestre em Língua Portuguesa pela PUC São Paulo, na área de História das Ideias Linguísticas. Doutor em Língua Portuguesa pela PUC São Paulo, na área de Leitura e Ensino de Língua Portuguesa. Ministrando aulas em curso de nível superior e pós-graduação. E ele é pós-doutorando em Processos de Formação de Professores no Programa de Língua Portuguesa da PUC São Paulo. Bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui. E mais uma vez acompanhar a nossa palestrante Celinha. Foi uma palestra fantástica a última dada por ela. E que eu tive uma grande honra em poder assisti-la. Muito obrigado por suas palavras. Também gostaria de agradecer ao Grupo Drummond pela oportunidade de estar aqui. Em nome do nosso professor, doutor Osmar. Também aos gestores. Professor Uinsto, da Unidade Tatuapé. Professora Érica, da Unidade Penha. E professora Eunice, da Unidade Ponte Rasa. A Kelly, a nossa bibliotecária responsável. E todos os bibliotecários das unidades da Drummond que estão agora, neste momento, participando de mais este evento. Agradecer à BrinkBook pela oportunidade de nos oferecer esse momento e de receber todos os nossos alunos e os convidados que aqui estão presentes. Amanhã, por acaso, hoje é o nosso quarto dia com a BrinkBook, né? Dessa roda de palestras. Mas amanhã nós teremos um encontro, né? Eu, o professor Emerson, o professor Jorge Wilson, o meu colaborador e participador de... que teve a participação de estar comigo, dividindo essa banca, que é a banca do acolhimento de vocês, para a literatura em prática. Então, aqueles que estiverem interessados, é só mandar o contato que a gente manda o link para vocês. E os alunos da Drummond já vão ter o link disponível para vocês, certo? Hoje eu vou contar, na verdade, uma experiência. Nem foi uma história, né? O material que eu produzi para a história de hoje, o material que eu confeccionei para este momento, né? Para esse nosso acolhimento, para essa nossa abertura, foi um material que eu coloquei em prática, por acaso, hoje, com os meus alunos do Fundamental 1. Eu também trabalho com alunos do quinto ano, eu sou professor de redação dos alunos do quinto ano, de uma escola particular, e eu trabalho com contação de histórias, com produção de texto, em forma geral, e hoje o grande sucesso foi a história escolhida. Espero que vocês gostem da história e que vocês participem de mais este momento tão importante para mim, como professor, né? E antes de começar essa história, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à coordenadora do curso de pedagogia da Unidrumon, que é a professora Rosana Auríquio, que me convidou para fazer parte deste momento tão importante para mim e para todo mundo do Grupo Drummond, certo? Então, eu não vou falar da história, eu vou deixar que a história aconteça. Então, vamos lá. A história que vou contar está no livro O Homem que Contava História, das autoras Rosane Pamplona e Sônia Magalhães. E a história, as duas rãs. Eram duas rãs que moravam no Japão. Uma delas na cidade de Kyoto, a outra na cidade de Osaka. Sem saber da existência uma da outra, as duas tiveram um dia, o mesmo súbito desejo, viajar pelo país, conhecer uma outra grande cidade. No mesmo dia, pegaram a longa estrada que liga Kyoto a Osaka. Aos saltos e pulinhos viajaram dia e noite, até que cansadas, acabaram se encontrando no meio do caminho. De onde vem e para onde vai, amiga? Perguntou a rã de Kyoto, ainda ofegante pela longa viagem. Venho de Osaka e estou indo conhecer a cidade de Kyoto. Que coincidência, disse a primeira rãzinha, pois eu venho de Kyoto e estou indo conhecer a cidade de Osaka. E assim se apresentaram, ajeitaram-se ao pé de uma pedra para descansar. Tive uma ideia, disse uma delas dali a pouco. Vamos subir nessa pedra e tentar ver de longe as duas cidades. Assim poderemos ficar mais animadas para continuar a viagem. Então, as duas se puseram sobre a pedra. Como nada enxergavam, ergueram as patinhas e, de pé, apoiadas uma na outra para não cair, esticaram o pescoço e olharam o horizonte. Mas não se deram conta que, enquanto sua boca apontava para a direção desejada, seus olhos esbugalhados no topo da cabeça miravam a cidade de onde tinham vindo. Depois de alguns minutos, a rã de Kyoto coaxou. Mas que coisa! Osaka é exatamente igual a Kyoto. Era isso que eu ia dizer que, concordou a outra viajante, Kyoto é exatamente igual a Osaka. Se soubesse disso, não teria me dado ao trabalho de fazer essa penosa viagem. Certamente, amiga, para que viajar pelo mundo se todas as cidades são absolutamente iguais? E as duas tolas se despediram, fugiram, cada uma tomando o caminho de volta para a sua casa. Essa, então, foi a história do livro O Homem que Contava Histórias, de Rosane Pamplona e Sônia Magalhães, as duas rãs. Muito bem! Então, uma história curtinha, mas que teve uma repercussão muito grande e os alunos primeiro, né? O questionamento era, professor, isso não é rã, isso é cobra, não cabe uma rã azul. E eu assim, mas, gente, cobra não tem bracinho, olha a mãozinha da rã. Não, nós temos que fazer uma rã diferente, a rã tem que ser diferente. Então, toda essa perspectiva com as personagens, claro, que o primeiro impacto foi bem interessante, porque eles gostaram da história e tudo mais. Segundo foi que eles vão criar novos personagens, disseram-me e vão fazer rãs de verdade para mim. Então, estou aguardando as rãs. E uma coisa interessante, um fato interessante, foi que um dos alunos, quando eu comecei a aula, disse assim, nossa, professor, qual é o motivo do cenário do Japão aí atrás? Aí eu falei, meu Deus, você percebeu que é o Monte Fuji? Ele falou, não, está escrito Osaka e Kyoto, isso não é palavra brasileira, né? Na língua portuguesa, palavra brasileira. E aí você percebe que tem toda uma questão aí sobre a história. E aí nós começamos a discutir a questão da história sobre cidade grande, cidade pequena, quem veio de cidade grande, quem veio de cidade pequena, e isso fez com que a história ganhasse uma proporção muito grande, né? O levantamento da ideia de que, às vezes, a gente olha para uma cidade e vê a própria cidade, achando que vai para o interior, e as cidades do interior já estão grandes demais, cheias de prédios. Então, essa foi a ideia de passar para vocês através de materiais, através de tipos diferentes de história, tipos diferentes de materiais utilizados. pessoas, quero agradecer muito a BrinkBook pelo material que mandaram para mim, para que eu pudesse preparar essas atividades e dizer que eu estou muito grato, quero agradecer a todos que estão aqui presentes e que vocês tenham uma excelente palestra com a professora Celinha. O meu muito obrigado a todos e amanhã espero vocês na nossa literatura, na prática, comigo, professor Emerson Salino, professor Jorge Wilson, com a professora Rosana e a bibliotecária Kelly. Um abraço a todos vocês e muito obrigado por mais este momento. Muito obrigada, professora Emerson, por esse momento, pela história, muito generosa que você contou para a gente hoje. Eu vou só dar um recadinho aqui antes de chamar a Celinha, que de segunda a quinta a gente fez esses conteúdos abertos para o público com as palestrantes e amanhã o evento ele é fechado às alunas da faculdade com quem a gente fez essa parceria, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo. Bom, agora eu vou convidar para entrar na sala a Celinha Nascimento. A Celinha, ela é mestre em literatura pela USP, presta assessoria para ONGs, rede pública e privada de educação, fundações e institutos. Trabalhou em diversas instituições educacionais, sempre na coordenação de literatura e formação de salas de leitura. coordenou programas extensos como a Ecoteca, Letras de Luz, Ao Pé da Letra, Prêmio RBS e Histórias que Ganhou o Mundo. Escreveu muitos materiais sobre a temática e ganhou um prêmio especial do Cultura Viva. Organiza clubes de leitura, saraus e muitos cursos de formação de professores e leitores. Seja muito bem-vinda, Celinha. Boa noite, gente. Tinha esquecido de ligar o microfone. Boa noite a todas, a todos, a todes. Espero que estejam bem. Como disse a Patrícia ontem, os resilientes, os resistentes a essa hora da noite, hoje, quinta-feira. Imagino que estejam também cansados aí da lida diária. Então, bem-vindos. Super agradeço novamente a Brinkbook pelo convite, pela confiança. agradeço o Ederson que falou da minha fala na terça-feira. Eu adorei as suas histórias também. Super bom ouvir, principalmente a gente que conta bastante quando a gente ouve. É um presente. Então, super obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Espero que a gente tenha uma última noite aqui calorosa, fraterna, boa. espero que o que eu tenha preparado reverbere em vocês, faça sentido para vocês. Todo mundo que está aqui é educador de alguma maneira, então, vocês sabem o que é esse sentimento, será que o que eu preparei faz sentido para o outro, reverbera no outro? Então, espero que sim. Espero que reverbere, que faça sentido, que seja uma noite boa para nós. Eu não sei quantos de vocês hoje estiveram no primeiro dia, segundo dia, ontem e hoje. Então, não faço ideia como não é presencial, a gente também se perde aqui nos nomes. Estou dizendo isso porque eu preparei muito, tem uma parte da fala de hoje que estava pronta, que já estava na minha cabeça, mas uma outra parte eu acabei terminando hoje, por conta do que eu ouvi nesses três dias. então, uma boa parte da minha fala eu fui reconstruindo sentindo necessidade de dizer algumas coisas, principalmente quando a Patrícia está dando a aula e eu fico no chat acompanhando a conversa, surgem tantas questões, e não são questões para serem respondidas necessariamente, surgem questões do debate entre vocês, que é uma alegria à parte, o tanto que vocês conversam e um vai respondendo para o outro, mas questões muito ricas. Então, uma parte da minha fala hoje também está tentando alinhavar essas quatro noites, alinhavar, claro, do meu ponto de vista, daquilo que eu fiquei com muita vontade de contar para vocês. Então, é isso, espero que seja bom, que o que eu tenha o pensado faça sentido. acho que na terça-feira também eu mostrei muitos livros, então vocês ficaram também perguntando no chat que não deu tempo de anotar, enfim, hoje eu fiz diferente, fui mais esperta, eu já mandei para a BlinkBook todos os nomes dos livros que eu estou usando, porque às vezes eu apresento aqui na tela e não fica tão claro para ver, então esses livros que eu vou usar já estão todos lá, então eles serão expostos para vocês, então não fiquem tão aflitos com isso, relaxem, curtam aqui, curtam a nossa conversa, porque todos os títulos que estão aqui eu já passei para BlinkBook, se der um ou outro as meninas vão tentar pôr aqui na tela, mas como eu pego um, pego o outro, pego o outro, pode ser que não dê tempo, então não se preocupem que estão todos à disposição e se quiserem também me perguntar depois, escrever para mim para tirar uma dúvida de um ou outro livro que eu usei, fiquem super à vontade, tá bom? Então, eram esses os recados paroquiais do começo da nossa conversa. Então, novamente o meu PowerPoint é muito curtinho, como foi na terça-feira, como eu disse para vocês, uso pouco o PowerPoint, gosto mais de ficar mostrando material, tá bom? Então, vamos lá, pegar meu auxiliar ótico aqui. Então, nosso tema hoje é Breve História da Literatura Infante e Juvenil, em compasso com a história da infância e seus movimentos leitores dentro e fora da escola, esse nomão que eu dei para a noite de hoje, né? E aí foi muito interessante, porque o que eu percebi nessas três noites é que, de fato, eu tinha acertado no título, porque só vai ser importante falar dessa história se tiver algum compasso com a história da infância. Se não vira ou viraria uma informação. Ah, que bacana! Anderson Green, século XVII, XVIII, o que isso tem a ver com a gente, né? Então, praticamente tudo que eu quero contar hoje para vocês tem a ver com essas duas palavras, em compasso com a história da infância. O que que isso reverbera nos dias de hoje? O que que dessa longa história aí, né, de 500 anos pode ser importante para a gente, tá? Então, eu serei mais breve nessas figuras aí que vocês já conhecem, né? Que já trabalharam, que já leram com toda certeza e me alongarei mais nessa ideia que eu estou propondo, então, do compasso da infância. Tá bom? Então, é isso. Então, aqui, a gente, para começar a contar essa história, essa breve história, a gente terá que passar necessariamente pela oralidade, pelos contos de fadas e pelo que muitos especialistas chamam de maravilhoso, né? Então, qual que é essa diferença ou igualdade de contos de fadas e de maravilhoso? Se é importante, se é diferença, se é a mesma coisa. Pode passar. e aí, a gente tem, então, como é que eu poderia chamar? Eu poderia chamar de gênero textual, eu poderia chamar de tipo de textos, né? Mas, enfim, não importa muito aqui como a gente nomeia, mas a gente tem história, e aqui a história não é narrativa, é história, história do mundo, né? O mito e a lenda, como é que tudo isso se confunde. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês algumas outras imagens, né? Mas, para a gente pensar, nessas, poderiam ser bem mais do que essas quatro. Eu selecionei essas quatro para a gente começar essa conversa, né? As Mil e Uma Noites, A Cavalaria, O Ciclo Arthuriano, que é do rei Arthur, Ginevere, A Rainha Morgana, aquele monte de filmes que a gente já deve ter visto, né? O Mago Merlin, né? Está dentro também do romance de cavalaria. E eu selecionei o Beowulf, porque talvez seja uma das lendas e mitos mais antigos do mundo nórdico, né? Desse, que hoje a gente chamaria mais ou menos aí de leste, Europa, né? As Mil e Uma Noites, aqui, representando o mundo árabe, né? Eu poderia dizer o mundo oriental, mas eu prefiro dizer o mundo árabe porque eu não coloquei aqui na tela nada do Japão, nada da África, nada da China e vou explicar também porquê. Então, eu selecionei o Beowulf como esse representante, então, desse mundo nórdico, né? Mas poderia pôr Popovul, né? Vejam que eu não coloquei nada aqui da América e a gente vai logo entender porquê. Vamos para o outro. E aqui a gente tem três figuras, então, muito conhecidas, né? Aqui no chat eu vi que está aqui presente a Elis, que é da biblioteca Hans Christian Anderson, então, certamente a Elis, por exemplo, conhece muito, né? Dessas três pessoas. Bom, essas três, essas três não, aqui nós temos quatro, né? porque o Hans Christian Anderson é um só, Charles Perrault é um só, mas os irmãos Green são dois, né? William e Jacob Green, né? Então, aqui a gente tem quatro figuras. Essas quatro figuras, as quatro europeias, deram para o mundo o que a gente conhece como ponto de rata, né? Deram para o mundo, deram para nós, também brasileiros, não é à toa que o dia dois de abril é o dia mundial da literatura infantil, que foi o dia que nasceu Christian Anderson, né? Então, ele é super importante. Então, esses quatro homens aqui, né? São super importantes para a gente. Então, podemos abaixar o PowerPoint e conversar um pouco sobre eles. Esse fica para depois. Então, vamos lá, gente. Eu imagino que não tenha grandes novidades nessas telas que eu mostrei para vocês, né? Por isso que eu disse que eu ia falar mais rapidamente dessa questão histórica, temporal, porque eu imagino que de uma maneira ou outra vocês conhecem essa história, né? Então, todo mundo sabe, por exemplo, que os contos de fadas vieram da oralidade, né? Uma questão que a gente já sabe. Mas antes dos contos de fadas, o que eu apresentei ali, né? Eu falei história, mito e lenda se confundem. Então, retomando essa frase muito curta, o que é importante a gente pensar desse momento? Num mundo sem livros, num mundo na qual a ciência era ainda muito precária não é a palavra de jeito nenhum, mas ela era para poucos iniciados, né? A ciência, existia existia filosofia, existia ciência, existia gente que fazia ciência, mas de uma maneira que não é comparável aos dias de hoje, né? Então, o mito e a lenda, como a gente sabe também, explicava o mundo. Eu não sei o que é chuva nem relâmpago, então, eu invento que tem um ser sobrenatural que manda as tempestades, eu invento que tem um ser que cuida da natureza, o outro que cuida da chuva, os animais malinhos e por aí vai. Então, mito e lenda sempre organizaram a vida, né? Isso é muito lindo, né? A gente pode ficar horas falando disso, de como foi importante para a civilização, para as civilizações, para a humanidade, criar mitos e lendas. Mitos e lendas não é literatura, virou literatura muito tempo depois, né? Mitos e lendas não é literatura. Se a gente vai estudar mitos e lendas na universidade, por exemplo, você vai estudar dentro de sociologia, de antropologia, da filosofia, às vezes até da psicanálise, mas não é literatura, né? Porque não é. E a história com H maiúsculo lá era muito a história do tempo, do mundo, né? Das questões, então, de repente, um rei que existiu de verdade poderia virar quase uma lenda, que foi o que aconteceu com o rei Arthur, né? O rei Arthur existiu? Existiu, mas ele tinha a tábua redonda? Ele tinha um mago que o ajudava, que chamava Merlin? Ele tinha todo um ciclo de mulheres e de bruxas e fadas? Não. Então, algo ali existiu. A tábua redonda, por exemplo, é muito interessante porque anos atrás um grupo de arqueólogos encontrou de verdade restos de uma mesa oval, né? E que, então, ficou toda aquela, aquela, imagina, o frisson de, então, a tábua redonda existiu de verdade, né? Mas, provavelmente, o mago Merlin não existiu, nem a fada Morgana, né? Mas, sim, todo o ciclo da cavalaria, o ciclo arturiano, foi tão fantástico, né, para a Grã-Britânia, era tanta guerra, era tanta mulher, era tanto rei, rainha e mortes e sonhos que isso virou lenda, né? Então, a lenda se mistura com a realidade. Então, vou mostrar aqui para vocês apenas a título de ilustração, está tudo lá, como eu falei, já, no material da Brinquebo. Esse é um livro do Bell Ruff. Quase não se lê Bell Ruff, hoje, né? É uma, é um texto maravilhoso, todo escrito em versos. Talvez vocês tenham visto o filme, que tinha até Angelina Jolie, fazendo a vilã do filme, aliás, um filme incrível, porque era uma técnica, que eu não sei o nome, no cinema, mas que eram figuras que não eram os atores, né, os artistas, porque eles passam por um, eu não sei, uma técnica cinematográfica, que eles viram uma imagem que parece uma tela. São eles e não são eles, né? Eu não sei como é o nome da tela. Mas, enfim, Angelina Jolie viveu aqui a grande vilã de Bell Ruff. Bell Ruff e Popovu, né? São lendas, então, que não se sabe de onde, assim como todas as outras lendas, mas que tomou o imaginário das pessoas, né? Certamente, nunca existiu um homem como Bell Ruff, que mata monstros, que mata criaturas, mas sim, no mundo nórdico, homens corajosos, homens, vamos imaginar aquilo que a gente vê muito no cinema, né? Aquelas guerras terríveis, aquelas espadas gigantes, né? Que ultrapassavam, que tiravam cabeças, quer dizer, tiravam braços, aquelas armaduras imensas, né? Homens que andavam anos em luta, né? Então, saia de casa e voltava depois de dez anos da guerra, né? Então, uma coisa intensa do meu outro. Então, é evidente que esse mundo criaria histórias. E é evidente que isso se misturaria, né? Realidade com fantasia. É muito interessante como quando a gente pega uma lenda e um mito, lá numa pontinha perdida pode ter algum fio de verdade, né? Alguma coisinha lá de onde a humanidade tira aquilo para criar uma outra história, né? Eu não peguei aqui nenhum livro de cavalaria, mas eu coloquei ali junto da mesma tela que é essa mesma história, né? Então, sim, existiram cavaleiros, existiram as guerras, eu sei, e isso vai criando um imaginário gigante na cabeça dessas, né? Tanto Belvulfe como ciclo arturiano quanto a cavalaria, como eu disse, era muito da Europa. E muitas vezes quando a gente dá essa aula sobre isso, as pessoas reclamam de cadê a África? Cadê a China? Cadê o Japão? E a gente tem pouco mesmo desses países, né? Primeiro porque por uma questão de língua, por uma questão de colonização, então a Europa colonizou uma boa parte do mundo, então essas histórias também circularam em boa parte do mundo. Da Índia, o que a gente tem muito forte são os textos religiosos, né? Que hoje já se lê mais com as crianças. Da China, muito devagar, a gente vai ter o contato com essas histórias. E da África, né? Chega no Brasil há menos tempo, né? Quer dizer, vem com os escravos, mas quase se apaga, por uma questão que a gente já sabe. E hoje a gente tem uma literatura africana para crianças muito forte. Eu acho que todo mundo que está aqui nesse curso hoje sabe o quanto hoje a gente tem de livros dos reis africanos, de princesas africanas, né? Da infância na África. Mas essa herança, ela é muito mais europeia por conta da dominação. Então, não é porque a gente escolheu a Europa ou que a gente gosta mais da Europa. É puramente dominação histórica. Bom, então, Belvul, Fipoponvul, Cavalaria, vai circular pelo mundo, vai circular no imaginário, não em forma de livros, né? E aqui a palavra livro é fundamental, acho que a palavra de hoje é livro, não é livro, é memória. É memória individual e a memória coletiva. É uma memória que se perpetua e que se perpetua, que se transforma, né? É claro que quando um viajante conta essa história na Espanha e esse viajante vai para a África, ele vai chegar lá a outra história, né? O que vai ficar são fragmentos dessa história, né? E aí a gente tem, então, essa herança oral, a gente tem as fábulas, né? Que vem lá da Grécia, lá com o Exoco, vai para a Europa como lá com o Time e vai circular pelo mundo inteiro, né? As quatro histórias que nós ouvimos, né? São fábulas, né? São histórias que já se perderam no tempo, mas as quatro histórias que a gente escutou, o quebrador de pedras, o do livro verso e reverso, a questão de interpretação, não. Essa não é uma fábula. E as duas rãs são fábulas que circularam pelo mundo. A gente encontra essas mesmas histórias contadas com um nome diferente, né? Aqui nesse livro de La Fontaine, por exemplo, das fábulas de La Fontaine, tem a história que o Emerson contou, não sei se o Emerson está aí com a gente ainda, a menina e o leite. É a mesma história, só que o Emerson nos contou que era um mendigo. Aqui é uma menina que está levando um jarro de leite e também pensando vou vender o leite, vou comprar ovo, vou criar galinha, vou não sei o que, vou não sei o que, vou ganhar dinheiro e vou me casar e vou ter um jardim, derrubo o leite. É a mesma história. Então, as fábulas também, desde a Grécia, desde Exopo, também vinham oralmente sendo contadas e contadas e contadas. Exopo nem sabia escrever, acho que também essa é uma história muito conhecida. Existe até dúvida se Exopo existiu, o que se sabe é que ele foi um escravo e que ele tinha uma cultura e uma sabedoria fenomenais e que ele contava essas histórias onde ele quer que estivesse, com os amigos, numa praça, aqui a escravidão grega é uma escravidão diferente da escravidão africana, evidente, nós estamos falando de uma Grécia antiga. Então, essas histórias que estão aqui, aqui a gente tem de Exopo 358 fábulas, porque elas são muito curtinhas, a gente imagina hoje uma fábula grande com muitas nuances, mas pra Exopo a fábula às vezes tinha duas linhas e pronto, se a gente lê a Cigarra e a Formiga, por exemplo, do Exopo são quatro linhas, então as fábulas entram nesse ciclo que a gente está falando da memória, que vai passando, então veja, Exopo nunca escreveu uma única linha, mas as fábulas dele não morreram. Então a gente vai ter esse ciclo grande então, de oralidade, de mistura, mito, lenda, verdade, um conta de um jeito, outro conta de outro, outro, cem anos depois já não se sabe muito bem se aquilo aconteceu ou não, né, se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, Lampião e Maria Bonita hoje é uma história que se mistura completamente com a realidade, né, se a gente pega os cordéis que são escritos Lampião e Maria Bonita, existe, como se ela fosse uma rainha, que, então as histórias de amor, os bailes, as roupas que ela usava, já não se sabe mais, né, o que que aquilo é verdade ou não. Bom, depois disso, e muito tempo depois disso, né, então aqui não importa muito pra gente que ano foi, que século foi, o que que foi, não importa é que durante muitos séculos, a oralidade, o mito, a lenda, a história, se misturaram, mas sobreviveram, então isso é muito importante, né, quer dizer, existe uma sobrevivência da memória, essa memória que vai contando, contando e recontando e mudando até ali e misturando, que ela sobrevive. O exemplo maior da sobrevivência, sem dúvida nenhuma, e aí sim, vamos dar um exemplo fora da Europa, do povo árabe, que são As Mil e Uma Noites. Não sei quem aqui já leu As Mil e Uma Noites, até porque é um livro muito difícil de ler. Este aqui é talvez o original das Mil e Uma Noites. São seis mil páginas, né, quatro volumes. É um livro gigante, que, recontado, pode ficar neste livro, ou ainda neste livro, de doze páginas. Então, aqui é importante pensar, quem é o autor das Mil e Uma Noites? Não é muito impressionante, gente, que tudo isso aqui não tenha autor? Não tem nenhum autor. ninguém faz a menor ideia de quem escreveu As Mil e Uma Noites. O fato é que tudo isso aqui também sobreviveu na oralidade. As pessoas contavam essas histórias de xerazade, contavam, 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 contavam. E aí vamos deixar aqui em suspenso um pouquinho por que aquelas páginas todas virariam este livrinho aqui. Então vamos deixar em suspenso um pouquinho. Bom, então como eu falei, não importa muito se foram cinco séculos, dez séculos. A questão é que chegamos então naqueles quatro moços que a gente mostrou ali, na ordem de agora sim importa um pouco a idade. O primeiro dele é Charles Perrault, em francês. Os segundos, os irmãos do Inho, Jacob, William, que são alemães. e o, por último, Anderson, que é dinamarquês. Esses homens, né, aqui eu vou mostrar como eu falei, não se preocupem, tá tudo lá, né, Charles Perrault. Charles Perrault é o mais antigo sujeito que pensou em escrever para as crianças. O Charles Perrault nunca criou nenhum estresse. Nada que tá aqui é dele, né, principalmente o mais famoso que é Chapeuzinho Vermelho, né. Charles Perrault ouvia essas histórias, essas mesmo que a gente tá falando, circulava, 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 e punha no papel, né, foi isso que o Charles Perrault fazia. Ele era um excelente orador, então, claro que ele punha muito da sua criatividade, né, porque se ele fosse escrever do jeitinho que se contava nas ruas, ia ficar chato. Então, ele punha textos bonitos, palavras bonitas, fazia algo que a gente pode chamar de literatura, né, mas ele não criou nada, né, e aqui é muito interessante, marquei aqui pra vocês, ah não, eu desmarquei, mas enfim, no Barbazú, por exemplo, né, Barbazú é uma história terrível, né, daquele homem que mata as mulheres, enfim, e houve um rei que vive a dois reis, na verdade, que se tinha notícia que matava as suas mulheres, né, então olha que interessante, se tinha notícia que matava as mulheres, então, entre ter a notícia e virar uma história, Charles Ferro, usou de toda a sua criatividade, tal, e fez lá a história. Bom, o que eram as histórias do Charles Ferro? E eu vou falar muito rapidinho aqui, porque eu sei que vocês sabem disso, a gente só tá retomando. Nem todos os finais eram felizes, né, nem tudo era mar de rosas, havia muito de coisas que hoje, pra falar com as crianças, é muito difícil, um exemplo é o Barbazú, como assim ele mata uma mulher por dia, né, como é que a gente conta essas histórias, e talvez a história mais famosa dele seja mesmo a Chapeuzinho Vermelho no seu original, que acaba em morte, né, vou ler aqui o o finzinho, né, Venha se deitar comigo, disse a avó, Chapeuzinho Vermelho despiu-se e se deitou na cama, onde ficou muito admirada, ao ver como a avó estava esquisita em seu traje de dormir, disse a ela, Vovó, como são grandes seus braços, para te abraçar, minha filha, Vovó, como são grandes as suas pernas, é pra poder correr melhor, minha netinha, Vovó, como são grandes as suas orelhas, é pra ouvir melhor, minha netinha, Vovó, como são grandes seus olhos, é pra ver melhor, minha netinha, Vovó, como são grandes os seus dentes, é pra te comer, e assim, o malvado lobo atirou-se sobre o Chapeuzinho Vermelho e a comeu, né, essa é a história, eu me lembro que uma vez, lendo a história assim, original, pra um grupo de professores, uma professora disse, olha, tá faltando página no seu livro, que depois chega um caçador, achei tão legal, porque era improvável que a história terminasse, bom, Vovó, então, não tinha uma preocupação com a infância, isso é importante, não a preocupação que a gente tem hoje, Vovó, ia dizer, olha, as crianças que não obedecem aos seus pais, são comidas por lobos, são enganados, são comidos, são maltratados, Barba Azul é um homem que mata as suas mulheres, né, então, as histórias de Perrot era a história da Idade Média, com toda a sua violência da Idade Média, né, quando a gente fala isso, a gente pensa, o que era ser criança na Idade Média? Era assistir decapitações em praça pública, né, era, era um mundo sem anestesia, né, então, quebrou a perna, ficou ali com um osso pra fora, era dor, não tinha anestesia, não tinha antibiótico, não é? Então, era um mundo muito cruel, então, era esse mundo cruel também que era apresentado pras crianças, né, bom, anos depois aparecem os nossos dois irmãos, né, Jacob e William Gwynn, a infância já não era a infância de perroco. O que que eles quiseram fazer, então? Eles também não inventaram nenhum histórico, eles saíram pela Alemanha, colhendo as histórias, mas eles achavam que aqueles finais já não eram tão, tão bons pras crianças, né, tem um século de diferença entre eles. Então, eles trataram, sim, de amenizar as histórias, é verdade. E não foram só eles, né, quando eles ouviam as histórias, as pessoas foram amenizando as histórias, não só eles, né, então quando eles ouvem, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, e eles vão contar Chapeuzinho Vermelho, tem quatro finais diferentes, e eles contam os quatro finais, um que o caçador aparece, o outro que a Chapeuzinho entende o que aconteceu e foge, um outro que a vovó muito esperta come o lobo, ela assa o lobo e come o lobo e ainda faz um banquinho com a pele do lobo. Bom, cem anos depois, o que era contado para as crianças era outra questão. Os irmãos Green também não inventam nada e eles recolhem mais de duas mil histórias. Acho que esse dado é importante, né, porque o que a gente costuma contar para as crianças são sempre as mesmas, né, Bela Adormecida, Branca de Neve, enfim, mas eles têm este livro, por exemplo, que eu tenho aqui, são 70 histórias, né, enfim. Bom, cem anos depois vem, então, o pai da literatura infantil de verdade, o pai, né, Anderson. Anderson, dinamarquesa, então, veio da mesma Europa, ele vai ser o primeiro, então, a escrever histórias, ele vai sentar na sua mesa de trabalho, enfim, e vai dizer, eu vou escrever para a criança. Então, diferente dos outros que ouviram as histórias, para Anderson, ele vai dizer que as crianças merecem que alguém escreva para elas, né, as histórias de antes, bom, talvez o Patinho Feio seja a mais famosa de todas, né, o Soldadinho de Chumbo e a Pequena Sereia, talvez, né, mas Anderson também ainda vai ser carregado de uma Europa ainda, que não é a infância que é hoje. Então, se ele tem histórias que tem finais felizes, ele tem histórias que tem finais infelizes também, né, então vamos pensar nas que eu falei, o Patinho Feio dá tudo certo, né, ele encontra família, né, aliás, o Patinho Feio é ótimo porque muitos dizem que é a história dele mesmo, né, que ele teria feito uma história para ele mesmo, ele era um homem que parece que não era um homem tão bonito, né, tinha muitos problemas, um homem que se apaixonou muito e nunca casou, enfim, não vamos entrar aqui na intimidade, né, do Anderson hoje, mas enfim, o soldadinho de chumbo, o que acontece no final? Gente, eles morrem queimados, né, é uma história trágica, né, vem o vento, bate o vento, leva a bailarina para o, para a chaminé, para a chaminé, não, para a lareira, né, ela queima, o soldadinho, então, também se joga para tentar salvá-lo e como ele é de chumbo, ele derrete e na hora que ele derrete vira um coração de chumbo, né, sinal de amor e tal, mas é um final muito trágico, né, e a sereiazinha que a gente conhece mais de Walt Disney, né, da versão cinematográfica e na versão eles vivem felizes para sempre, mas a história não é essa, né, na história verdadeira a sereia morre também, né, aliás, a Petena Sereia é uma das histórias mais lindas dos contos de fama, no sentido já da literatura, que vejam, com o Anderson a gente já entra nessa ideia de pensar literatura, porque ele senta para escrever aqui, então sim, ele vai escolher um texto que seja complexo, ele vai pensar num texto que seja encantador, né, a Petena Sereia é um texto belíssimo, né, primoroso, não sei quantos de vocês aqui já leram no original, mas é um texto muito primoroso, né, é, mas é muito triste, é terrivelmente triste, e é um texto também que o Anderson aproveita para chamar a atenção das crianças do quanto é necessário acreditar naquele mundo da magia, né, porque quando a sereia morre, ela vira espuma do mar, e aí no final da história ele vai dizendo que todas as crianças quando é, lerem aquela história e acreditar nela, as fadas vão viver, mas se as crianças lerem a história e não acreditarem nela, as fadas vão morrer, né, então ele termina o texto dando essa dica para as crianças, né, tem que acreditar nas fadas. Bom, então a gente podia fechar essa questão aqui, esse primeiro bloquinho aqui, nisso, então a gente tinha uma grande mistura de oralidade, história-lenda que se misturava, para as crianças a gente teve esses quatro adores, lembrando que essas histórias não necessariamente, principalmente perro, eram para as crianças, né, então também aqui vou estar chovendo no molhado, a gente sabe, lembra daquela imagem que eu mostrei na terça-feira, do leitor lendo para todo mundo, tinha criança, tinha adulto, então também tinha uma grande mistura ali, né, acho que todo mundo que fez pedagogia lembra da ideia do mini-adulto, né, a criança era mini-adulta, vai demorar para ser adulta, etc, então era essa confusão um pouco, e mesmo quando a gente tem Anderson, então, para, para, né, para pensar sobre as crianças, ele também ainda vai carregar muito desse mundo, que é um mundo duro, é um mundo da dureza, né, antes da gente pensar, então, o que que ficou disso tudo, né, porque lembra, eu falei que o importante para a gente hoje era o que fosse ficar, o que ficou, vamos pensar como é que fica o Brasil, então, né, eu vou pedir para o PowerPoint voltar um pouquinho para a gente naquela tela no Brasil. Só um minutinho, a Maria Célia está dizendo que o primeiro livro que ela ganhou da mãe foi a pequena vendedora de fósforos, Anderson, amo, ai, é muito lindo, mas é muito triste, né, gente, ela morre também, a vendedora de fósforo também morre, né, bom, o que mais que diz aqui, o conceito, ideia de que era criança foi mudando ao longo dos tempos, isso, é isso mesmo, é que é algo, por isso que a gente diz que se a gente quiser entender muito do mundo da infância, basta ler os contos de fadas, porque ali é muito isso, né, aqui deixa eu ver seu resgate, João e Maria falam sobre abandono dos pais, é bem pesada a história, me tocou ler que o pai, a madrasta, planejou tudo para abandonar os filhos na floresta e como eles fizeram para superar isso, diz aqui a Eva, então Eva, olha só, não, você diz aqui madrasta, né, mas na verdade, as versões mais antigas era a mãe mesmo, não era nem a madrasta, era a mãe, o pai e a mãe discutiam à noite para abandonar os filhos na floresta, vejam como é que a gente conta uma história dessa, né, mas olha só, na fome que a Europa passava de tempos em tempos, isso acontecia, gente, isso não era uma coisa do conto de fadas, ao contrário, por que que vira um conto de fadas? porque você diz, olhem crianças, se acontecer isso com vocês, tem uma solução, você vai marcando ali o chão, você volta para casa, claro, parece uma casa de chocolates e tal para sonhar, né, por isso que a gente diz que o conto de fadas tem que ter um elemento mágico, você precisa sonhar com aquilo, senão vira um horror, mas abandonar a criança quando a fome era extrema, acontecia, né, assim como acontecia abandonar crianças, na roda dos enjeitados, né, que era isso, tinha os conventos, isso vai ter no Brasil também, você tem um convento, então você, os conventos, olha a maluquice, gente, era uma roda de madeira, assim, como uma porta tiratória, as pessoas punham o bebê ali e girava a roda, e a criança, então, ficava do lado de dentro do convento, isso existiu, existiu no Brasil, fortemente, Lima Barreto fala disso, Machado de Assis fala disso, a roda dos enjeitados, quer dizer, sabia que ia deixar ali, então para não deixar no chão, põe na roda, essa é a humanidade, né, bom, no Brasil, né, porque a gente pôs aqui no Brasil a parte, bom, nós estamos falando aqui de século XVI, de século XVII, de século XVIII, estamos falando de Exopo, na Grécia Antiga, mil e uma noites lá, nos povos árabes, a gente nem existia, né, existia como povo, como país, né, então, o que tinha no Brasil, até o século XX, gente, eram os contos da Karolchim, eram esses livros bem antigos, alguns dos quais eu até mostrei, né, para vocês na aula passada que eu dei, e eram essas histórias que circulavam, eram essas, histórias muito duras, histórias muito tristes, o amor à pátria, muito ferrenho, a obediência, os valores extremados, era isso que tinha, até aparecer um sujeito chamado Monteiro Lobato, né, pode voltar para mim agora, gente, eu não estou manipulando esse powerpoint, então, vamos lá, por que que o que tinha eram as contas da Karolchim? Bom, gente, era um pouco óbvio, né, quer dizer, chegaram aqui, nós tínhamos comunidades indígenas que tinham as suas histórias, mas que não importou para o colonizador, ouvia essas histórias, e o colonizador trouxe as suas, que eram essas que a gente falou aqui, né, era o Anderson um pouco, era, quer dizer, o Anderson menos, porque o Anderson ainda estava, também, nem estava produzindo ainda, mas eram essas histórias antigas, essas histórias orais que chegaram aqui. No Brasil, a gente nem imprensa tinha, né, então, vamos pensar que o livro começou a ser produzido no Brasil em 1808, olha isso, gente, já século XIX, né, então, o que a gente tinha era tudo importado, eram essas histórias, né, tanto que os cenários, os lugares, também não eram nossos, né, e era uma mistura, né, pô, gente, devo dizer para vocês que ler essas histórias é uma maravilha, né, mesmo os contos da Carochinha, porque é uma mistura, né, da Europa, um pouco da África que sobreviveu, um pouco das mil e manões, é uma mistura, é tão legal, tão lindo, porque era o que tinha, né, era o que tinha para ler, não tinha outra coisa para ler, não tinha ninguém no Brasil que começou a escrever para as crianças, um aqui, outro ali, mas que poucos sobreviveram no tempo, até que surge Monteiro Lobato, né, Monteiro Lobato no começo do século XX, lia tudo isso, né, ele não só lia, acho que uma, uma questão que eu gosto de contar, gente, o Lobato tinha uma vontade muito grande, de que as crianças conhecessem tudo o que tinha no mundo, né, então ele era um grande tradutor, ele pegava essas obras que já circulavam pelo mundo, né, e falava, não, as crianças brasileiras têm que conhecer, eu peguei um só aqui, tá, gente, podia ser outro, né, mas, Mark Twain, Aventura de Hulk, tradução de Monteiro Lobato, ele não traduziu só isso, o Lobato traduziu praticamente tudo, do que tinha para a juventude ler, né, para a criança, juventude ler, e o Lobato, então, vai criar o seu sítio do Picafau Amarelo, que também acho que eu não preciso falar muito, né, seria gastar aqui um pouco nosso tempo, ele é, sim, um marco na literatura brasileira, ele é um marco, ele é um divisor de águas, hoje, deixa eu até ver se alguém já no chat, no chat está escrevendo, não, mas sempre aparece a questão do racismo, não apareceu aqui, mas hoje acho que vocês sabem o quanto Lobato é acusado de racismo hoje, o quanto a obra dele, eu tô vendo aqui só elogios a Lobato, né, revolucionou a literatura, é um marco, né, mas sim, hoje a gente tem uma discussão, né, Elaine, já respondo você, quem é o autor de contos da carochinha, né, já respondo você, o que você acha das histórias de Lobato em quadrinhos, já respondo também, enfim, Lobato vai ser isso, ele vai ler essas obras para as crianças, e vai dizer, que tristeza, mas isso não tem nada a ver com o Brasil, que bobageira, né, quando a gente lê as cartas dele para o Godofredo Rangel, que foi o grande amigo dele a vida inteira, ele diz isso nas cartas, né, ah, mas isso não, que isso, quem é, gente, valendo aqui um prêmio, gente, porque a Brinkbook vai dar um sorteio, eu também vou dar um sorteio, quem é que salvou a cigarra da morte, Esopo mandou ela para a morte, Lacocai mandou ela para a morte, quem é que salva a cigarra, valendo, vamos ver, não vale, eu já dei a resposta, não, ninguém escreveu, não, ninguém escreveu, quem salva a cigarra é o Lobato, gente, Lobato vai olhar, a Daniela, a Daniela, a Priscila, a Jocélia, a Tiago, um monte de gente acertou, ele vai dizer, mas isso é uma bobagem, isso é uma grande bobagem, para que matar a cigarra? E ele então começa a reescrever as fábulas, colocando bichos brasileiros, colocando tatuos e capivaras, nas fábulas, e reescrevendo as fábulas, né, por quê? E aí começa uma história importante, quando Esopo, escreve suas fábulas, quando Lé Fontaine, mil e quinhentos anos depois, mil e quinhentos anos depois, eles estavam interessados em pôr o dedo na ferida das pessoas, então, sobre o que eles vão escrever? Sobre a feiura, sobre a gordura, sobre o poder, sobre o masculino, sobre o feminino, são fábulas cruéis, tanto que no, teve um dia no chat, que alguém perguntou aqui, se era bom começar com ler fábulas, até a Patrícia respondeu que sim, são histórias curtas, e aí foi interessante, porque uma outra pessoa respondeu na sequência, cuidado com os finais, eu achei legal, eu vi sozinha, porque é verdade, cuidado, porque, as fábulas, era para cutucar as pessoas, Exopo, queria cutucar os poderosos, e Jean de Lé Fontaine, era um sujeito tão interessante, porque ele morava na corte do rei, então, ele escrevia fábulas gigantes, todas do Exopo, ele copiou Exopo em tudo, ele criou uma ou outra, mas ele escrevia em versos, versos encolados, mas ele criticava os condes, os viscondes, nos diários dele, ele dizia isso, que ele dizia, essa da condessa tal, essa aqui é do marquês tal, ele punha essa nobreza toda, na fábula, não dava o nome, mas era disso que ele estava falando, para vocês terem uma ideia, de como era cruel, eu trouxe aqui um exemplar, que eu amo, olha isso aqui, gente, para criança, e recente, e esse aqui é de, não tem a data aqui, que pena, mas vamos 70, olha o título do livro, A Cadelinha Malcarata, eu até dou risada, porque é tão inacreditável, editora Itatiai, uma editora que, nem sei se ainda existe, mas que garimpou muita coisa, da cultura antiga, mas era isso para as crianças, a cadelinha malcarata, como é que a gente hoje, chama uma cadelinha de malcarata, e a história, é uma história, que é isso, a cadelinha ter bebê, ela não tinha onde pôr os bebês, então ela pede para uma outra cadelinha, posso ficar na sua casa, até meus bebês nascer? Ah, claro que pode, mas olha, assim que nascer, você tem que ir embora, ah, claro, querida, os bebês nascem, e a amiga fala, então, e ela, ai, posso ficar só mais uns dias, tá bom, mais uns dias pode, os bebês ficam maiores, então, está na hora de você ir, embora, enfim, gente, as cadelinhas, os bichinhos vão crescer, e a cadelinha não vai embora, quando os filhotes estão grandes, e bravos, a cadelinha fala, agora que eu não vou mesmo, vai você procurar outra casa, é uma história muito cruel, por isso que se chama, a cadelinha malcarata, mas veja, é uma história hoje, que a gente teria mil dedos, né, para contar para as crianças, bom, mas no bato, então, vai olhar para isso, vai dizer, nossa, não, né, isso não, e vai, então, não só salvar a cigarra, né, a reescrita dele é linda, né, então, a formiga fala, dona cigarra, então, era a senhora que cantava, ai, que delícia, eu escutava o seu canto, como era maravilhoso, entre, cante, né, quer dizer, é uma outra versão totalmente diferente, e o sítio, como eu vi que muita gente aqui, tem gente rindo aqui, né, porque é engraçado mesmo, é, 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 desculpa, enfim, ele vai inventar um lugar precioso, um lugar que não existe, vai criar uma obra inteira, então, é, que vai dizer que as crianças merecem saber tudo que há de bom, no mundo, então, isso é fantástico, ele vai pôr astronomia, história, imagina, gente, quem que, até então, dizia o que era astronomia para as crianças, astronomia? Não, né, a história do mundo, Don Quixote, ele vai dizer, as crianças, principalmente as crianças brasileiras, tem que ler essas histórias, né, e pôs tudo ali, as crianças do sítio vão para a Grécia, né, conheciam o Minotauro, ele também fez ali aquela bagunça, toda dele, mas era isso, o sítio era esse lugar da magia, né, de você viver tudo que era possível viver, né, e claro, era um lugar brasileiro, com pessoas brancas, pessoas negras, o jeito de tratar os negros, como eu vi aqui, que as pessoas escreveram no chat, era o seu tempo, né, e que hoje a gente olha diferente, né, tanto que o ano passado, quando os livros do Lobato, então, se tornaram de domínio público, os livros vêm com muitas notas de rodapé, né, porque eles dizem, olha, no tempo de Lobato podia dizer isso, hoje já não, então tem toda ali um, né, uma questão de aproximação, mas sim, ele fez coisas muito revolucionárias, os livros que havia até então, né, e aí alguém perguntou os contos da carochinha, não peguei aqui hoje, né, peguei aquele dia, e hoje não peguei. Não tem autor também, né, no Brasil a gente teve pessoas importantes, o Figueiredo Pimentel foi um homem importante, ele fez o que os irmãos Grimm fizeram lá, pegava essas histórias todas, né, e recontava, Figueiredo Pimentel foi uma pessoa importante nisso, né, os nossos folcloristas foram importantes, Câmara Cascudo foi muito importante, né, ele também recolheu essas histórias, a gente acha que Câmara Cascudo é só, um folclorista, mas não, ele saiu pelo Brasil, ouvindo essas histórias, né, e colocou também essas histórias em livros, né, então não tem um autor, a carochinha, o que a gente tem são esses organizadores, que o Figueiredo Pimentel talvez seja o mais famoso deles, né, carochinha, vocês sabem o que é? Carochinha é uma mulher velha, carocha é uma mulher velha, embugada, seria essa contadora de história, né, seria essa mulher então que conta as histórias, por isso as histórias da carochinha, né, ou do tempo da carochinha, enfim, mas era isso, Lobato lia isso e achava tudo isso muito ruim, tudo, né, e tratou ali de fazer. Bom, ele demorou para ser entendido também, é importante a gente dizer que não foi assim, as pessoas, e olha que maravilha, por quê? Porque, cadê os pais, Narizinho e Pedrinho, cadê os pais dessas crianças, que férias são essas que nunca acabam, né, cadê o marido da dona Benta, né, quer dizer, então, dentro da hierarquia familiar, do papel da mulher, ele inovou muito, né, ele trouxe ali questões que, e não explica também, estão lá passando férias e tanto faz, dos pais, né, não tem essa discussão, e trazia para as crianças, sim, só um minutinho, deixa eu ver se eu peguei aqui, não, levei embora, é, o livro, por exemplo, A Chave do Tamanho, né, A Chave do Tamanho foi escrito em plena Segunda Guerra Mundial, e A Chave do Tamanho começa de um jeito lindo, né, a dona Benta tá ouvindo as notícias da guerra, e ouvindo falar que morreram crianças, e ela começa a chorar, e as crianças, então perguntam a ela, porque ela tá chorando, e ela diz, morreram crianças, né, e eu não me lembro bem quem fala, ah, mas as crianças estavam longe, e ela diz uma coisa linda, né, ela diz, mas se morre uma criança, em qualquer lugar do mundo, é como se morresse uma criança do sítio, isso é muito lindo, né, quer dizer, essa empatia, essa solidariedade com o mundo, e então a Emília ouve aqui, fala, nossa, eu preciso acabar com essa guerra, né, então a Emília, aquele personagem, toda a ser, fala, eu vou acabar com esse negócio, e ela vai numa sala, que chama Sala das Chaves, mas olha que interessante, não é essa chave de abrir, né, chave, chave de porta, né, a chave é aquela chave antiga, chave de desligar, né, tanto que hoje, quando a gente lê a chave do tamanho para as crianças, tem que explicar, que a chave não é de abrir, mas é aquela chave que hoje é um disjuntor, né, liga e desliga a energia, bom, a Emília vai nessa chave, e tem um monte de chaves nessa casa, milhares, ela não sabe qual é a da guerra, porque ela quer desligar a chave da guerra, e ela procura, procura, fala, deve ser essa, e ela desliga, e ela desliga a chave do tamanho, por isso que o livro chama A Chave do Tamanho, quando ela sai daquela casa, o mundo é outro, os animais estão do tamanho que são os animais, mas as pessoas estão minúsculas, né, e aí a obra inteira vai discutir o tamanho das coisas, né, o que Lobato quer dizer pra gente, é que o poder é uma questão de tamanho, claro, tamanho pensado no poder, tem uma história lindíssima, feita na segunda guerra, imagina, a Emília vai falar com Hitler, vai falar, vai pros Estados Unidos, quem é que iria pensar nisso pras crianças, né, então de fato é um revolucionário, bom, é, depois de Lobato, não precisa pôr o PowerPoint agora, a gente vai voltar nele, começa então, claro, uma geração do escritor, né, depois ele abre a porta, então, as portas, por uma geração infindável, que existe até hoje, né, depois a gente vai voltar ali no, no PowerPoint, mas é isso, ele vai abrir as portas, aí sim, entendeu, depois que ele escancara esse universo, né, tanto que é incapaz de você ver uma, uma reportagem, uma entrevista com a Ana Maria Machado, Ruth Rocha, que não vai dizer bebê de Lobato, bebê em Lobato, né, e muita gente aqui estava escrevendo aqui, é, 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 sobre isso, né, aqui, é, dessa magia, né, de, do quanto o sítio era, era um, um lugar impressionante, enfim, né, enfim, adorava ouvir as histórias, né, a primeira foi a história do mundo para crianças, meu pai que me indicou, olha que legal, Luciano, que bacana, né, enfim, alguém falando que já foi para Taubaté, para ver o sítio, né, enfim, né, mas, e aí, depois de Lobato, acho que a literatura infantil é um pouco do que a gente conhece, né, então, a gente tem pessoas incríveis, algumas que ainda produzem, pessoas que se perderam na memória, né, então hoje pouquíssima gente lê, Edi Lima, por exemplo, Edi Lima é uma pessoa maravilhosa, que pouca gente lê, Viriato Corrêa, com seu maravilhoso Cazuza, pouquíssima gente lê, de fato, dessa geração lobateana, a gente só tem Lobato, infelizmente, né, Francisco Marins, tanta gente maravilhosa, mas que ficou perdida. Eu acho que tem uma questão interessante com Lobato, que não só pela obra magistral, mas que foi, sem dúvida, a televisão ajudou, né, quer dizer, a televisão ressuscita o sítio, a televisão continua produzindo, é claro que a obra é maravilhosa, mas a gente teve mesmo uma ajuda importante. Bom, fechando um pouquinho essa história, espero que não tenha sido chato para vocês, né, porque eu acho que isso tudo vocês conhecem, né, vocês estão, ah, isso mesmo, Priscila, a vaca voadora, isso, que delícia, isso mesmo, né, 40 anos do menino maluquinho de Ciraldo, diz aqui a Miriam, né, enfim, reforma da natureza, que coisa linda, né, isso mesmo, que bacana, gente, verdade, a TV ajudou muito, diz aqui, a Rosário passou lá, né, enfim, bom, mas o que, principalmente, os contos de fadas para frente, nos dizem, né, o que a gente, então, como eu disse, o importante para a gente seria o impacto na vida, na vida de hoje, né, bom, o que todo mundo aqui percebeu, que eu estou vendo no chat, eu também deixei claro, que o tempo foi mudando, e essas narrativas foram se acomodando com esse tempo, né, então, não era mais de falar da morte, falar, né, nos contos de fadas a gente tem, às vezes, pedofilia, você tem questões duras ali para falar, pele de asa, uma história difícil de contar, né, o pai quer casar com a própria filha, o João e Maria, como alguém aqui lembrou, uma história dificílima de contar, né, mas as histórias vão se adaptando à sua infância, vão percebendo qual é o tom da infância, qual é a cor da infância, então, o que que eu quero contar, né, e, e, e essa transformação, gente, apesar da gente conhecer, por que que eu faço questão de dizer isso, volto a dizer, parece que é padre nosso, está padre nosso, obrigada, é porque a gente não percebe, e isso ficou um pouco claro nesses dias no chat, o quanto essa transformação continua em andamento, as crianças continuam mudando, e às vezes a gente trata as crianças como elas fossem iguais, a nossa infância, todo mundo, um monte de gente aqui diz, sítio, uma delícia maravilhosa, as crianças hoje gostam de ler sítio? Muitas não, porque é difícil de ler, é difícil ler Lobato, ele escreveu no começo do século, ele diz coisas, né, nos livros, que a gente, se não tiver uma nota de rodapé, a gente não entende, eu falei da chave do tamanho, nem o título a gente entende, que não é uma chave de abrigo, o Lobato usa muito, uma erudição muito interessante, mas ele também usa muito da cultura popular, é muito comum a gente ver a Emília falando, é daqui, ó, é daqui, ó, o que que é isso? É daqui, ó, vamos ver se no chat aparece alguma coisa, vamos lá, é daqui, ó, Ninguém? Vamos lá, dole uma, dole duas, é daqui, ó, não? Hoje querem ler Diário de um Banana e Minecraft, é, Emília, é verdade, né, é daqui, ó, não apareceu ninguém, é daqui, ó, era uma coisa que os meus pais faziam muito, eles falavam, é daqui, ó, e mostrava a pontinha da orelha, né, era um ditado popular ligado ao corpo, né, como era muito comum, né, é daqui, ó, é assim, né, só que no texto não diz isso, Emília põe a mão na orelha, não, é daqui, ó, é, é da pontinha, quer dizer que era uma coisa maravilhosa, que criança hoje que sabe que é daqui, aliás, muitos adultos não sabem o que é daqui, ó, eu mesmo sei que meus pais tinham esse costume, mas eu já dando curso, às vezes, adulto me olha e fala, nossa, nunca ouvi essa expressão, é daqui, ó, mas os meus pais, por sorte, sabiam, né, quer dizer que é legal, é ótimo, que é muito bom, é gostoso, né, isso mesmo, quer dizer que é legal, né, enfim, enfim, mas enfim, então essa literatura vai se acomodando, e mais do que isso, vai percebendo a demanda da infância, né, e aí se a gente perceber assim, se a gente pensar, vai percebendo ou sempre percebeu, né, se a gente voltar em Perro e dizer, bom, Perro dizia que as crianças não devem ouvir a voz estranha, mas ele também está entendendo um pouco a demanda da criança, mas ao invés de tratar aquilo com leveza, ele vai tratar com a dureza, que era a idade média, né, então, é uma troca que ela não é justa, e nem mediada de uma forma justa, que eu quero dizer, né, então, ele entende que a demanda é ensinar as crianças, mas ele vai ensinar de um jeito duro, os contos da carochinha, não vai dar tempo de ler nenhum hoje, mas os contos são, ao mesmo tempo, bonitos, mas de uma dureza, né, vou contar muito rapidinho, tem uma versão que eu tenho, que era a Cicilinha, Cicilinha amava o lago, Cicilinha adorava aquele lago, ia todas as manhãs, e punha a mão no lago, e lavava o rostinho, e a mãe sempre dizia, Cicilinha, não passe mais do que do rosto, não coloque os pés, não sei o que, não sei o que, Cicilinha, no dia seguinte, naquele dia, a água estava tão gostosa, Cicilinha, então, deu um pequeno mergulho até o joelho, achou que estava bom, mergulhou mais um pouquinho, e morreu, vocês acreditam que termina desse jeito? Morreu, então, assim, de uma gravidade, né, enfim, bom, e aí, então, já falamos um pouco disso, está um pouco bacana, tem uma outra questão nisso tudo, que é, como é que isso vai sendo lido pelas gerações que vão chegando? Então, eu vou pegar o exemplo de novo, só para a gente, porque eu acho que isso responde o que vocês estão dizendo, ah, os meus querem ler Minecraft, os meus querem ler Harry Potter, mas, gente, o que que a gente acha que eles querem ler, que não seja esses títulos? Essa é a geração deles, né, então, por isso que eu disse que é importante a gente pensar nesse tempo, para a gente até se aliviar um pouco desse peso, eles lêem aquilo que é bom para eles, né, bom, então, vamos pegar lá, Mil e Uma Noites, gente, eu li Mil e Uma Noites há pouco tempo, nessa versão aqui de seis mil páginas e tal, mas a humanidade achou que era importante contar Mil e Uma Noites, então, foi reduzindo, então, você tem uma versão assim, você tem uma versão menor, e achou que era importante contar isso para as crianças, então, fez uma versão de doze páginas, o que que restou de Mil e Uma Noites? O que que restou? Restou Simbal Marujo, restou Aladim, né, restou a própria ideia da Xerazade, vamos ver nesse livro quais que tem aqui, é um livro tão curtinho, mas acho que tem quatro histórias, a lâmpada de Aladim, o tapete mágico, o cavalo encantado e Simbal, né, então, vejam que num livro tão pequenininho, né, tem essas histórias aqui, por quê? Porque eram histórias tão fascinantes, não, a gente tem que contar isso para as crianças, vejam, é um gesto, que é solidário também, que é fraterno, nossa, é tão legal, ainda que Mil e Uma Noites não tenha nada para a criança, se tem uma obra que não é mesmo para a criança, é Mil e Uma Noites. Eu convido vocês aqui a lerem, pode não ser essa caixa enorme, mas uma boa versão, Mil e Uma Noites é uma história extremamente erótica, quer dizer, uma não, né, são mil histórias, de muito erotismo, de muito sexo, né, tem muito sexo, ali, muita transa, né, Xerazade, vocês sabem, contava toda noite uma história com o Sultão, e deitava com ele, dormia com ele, tinha uma vida marital, ela tem filhos durante essas Mil e Uma Noites, né, ela tem, e eles se apaixonam, tem histórias que ela vai aproveitando para falar de muitas histórias de paixão. Mas isso é importante contar para as crianças? Não, né, então vamos contar aquilo que é da aventura. Então, o que restou de Uma Noites para a criança são as aventuras. Então, por isso que eu posso contar um livro pequenininho assim, sem prejuízo nenhum, né. Uma outra, uma outra coisa que aconteceu também com a literatura infantil, ela foi sendo sugada, eu falei do, da TV, mas ela foi sugada por um outro homem, muito inteligente também, que a gente gosta, que foi o Walt Disney, né. Então, só que o Walt Disney fez uma coisa feia, bem fina. Tudo virou do Walt Disney. Então, historinhas de Walt Disney. Mowgli tem autor, não é do Walt Disney. Os Aristobatas tem autor, não é do Walt Disney. Robin Hood tem autor, mas ele foi se apropriando, porque como ele sabia, né, que era de domínio popular, quer dizer, eu não sei como que ele não foi pressionado, enfim. Mas vejam como ele era um homem do seu tempo. Além da história, olha o que tinha aqui nessa história, um disco. Um dia eu mostrei isso para as crianças, o menininho falou, que cedezão, se eu quero... Então, Disney pôs essas histórias na tela, Disney pôs essas... E, de repente, ninguém mais achava que existiam Perro, Wynn, nem Anderson. Tudo era Disney, né. Tanto que eu falei aqui da Pequena Sereia, porque, de fato, ele foi, ele colocou a Pequena Sereia, né, no cinema, com um final totalmente diferente, super feliz, em nenhum momento ele diz que essa história é de Anderson, né. Mas, isso é ruim, mas o que tem de bom? O que tem de bom é que a história não morre. Você vai contando, você vai contando, você vai contando. Hoje, e essas histórias foram, ao serem recontadas, elas são muito diminuídas, né. Você tira muito do que o autor fez, né, vai restando ali só a essência. Então, quando a gente lê os originais de Green, de Terror e de Anderson, evidente, você percebe uma riqueza tão grande, né, de detalhes, de questões, que se perde nesses recontos, né. E isso vai se dar não só com os textos orais, né, com aquilo que foi lenda, mas também com as obras clássicas, escritas, né. Então, eu acho que o melhor exemplo disso é Don Quixote, né, Don Quixote, uma história que tem 500 anos também, escrita por Cervantes, é uma obra dificílima de ler, é uma obra que no original, aqui pra nós, brasileiros, tem 3.200 páginas, então, quem é que hoje tem tempo de ler 3.200 páginas num espanhol quase arcaio? Mas, vejam só, alguém quis contar essa história pra criança, né, Lobato contou essa história pras crianças, depois de Lobato, muita gente começou a contar, começou a pensar, nossa, essa história realmente é boa, então, esse aqui é um de 60 e pouquinho, 60, conta só uma parte, mas conta, esse aqui é menorzinho ainda, né, esse conta em quadrinhos, né, conta muito rápido a história, mas tem uma coisa linda aqui, né, ele diz aqui, leve e atraente, ela é uma ótima introdução para quem deseja conhecer essa que já foi eleita a melhor obra de ficção do mundo, olha que bacana, né, então, ele deixa claro que é só uma introdução, aqui não está dizendo, né, toda a obra, porque é isso, ela tem 3.200 páginas, enfim, né, então, isso vai acontecer com o Don Quixote, isso vai acontecer com a Alice no País das Maravilhas, com o Moby Dick, com as grandes aventuras, né, é isso que eu estou dizendo, que olha o esforço de dizer, as crianças merecem ler isso, elas têm que ler isso, por quê? E aí, acho que eu vou entrar numa questão que apareceu, não sei se no dia 1º, no dia 2º, enfim, que alguém perguntava aqui no chat, mas por que ler os clássicos, né, e os clássicos são essas histórias, então, já como literatura, não como oralidade, ainda que As Mil e Uma Noites é um clássico, mas é da literatura oral, que elas marcaram o mundo de uma tal maneira que eles ainda são recontados, né, ainda é prazeroso escutar, né, o Italo Calvino tem uma definição de clássico maravilhoso, que é, o livro clássico é aquele que nunca terminou de dizer o que ele começou a dizer, olha que lindo, então, por que que a gente faria Dom Quixote para as crianças, todo ilustradinho desse jeito? Porque Dom Quixote tem algo a dizer para as crianças, né, então, a gente vai continuar contando essas histórias. Então, a gente tem as adaptações para o cinema, as adaptações para a televisão, os recontos, né, que são super importantes, e a gente tem, mais ou menos há uma década para cá, um esforço muito grande de fazer uma volta aos originários. Então, essa caixinha que eu mostrei das mil manões é um pouco desse esforço, quer dizer, bom, já foi recontado tanto, tanto, já foi para a televisão, já foi para o cinema, será que não está na hora da gente ver como é de fato? Então, a gente observa um esforço muito grande, principalmente das editoras, de trazer as obras no original, né, então, vou mostrar algum, gente, só para a gente ter uma ideia, né, esse é o Pinóquio, né, Pinóquio, no original, é muito difícil de ler Pinóquio, né, é um livro triste, Pinóquio é um menino cruel, é um boneco cruel, no começo da história dele, ele não é fácil, né, a fada morre, tem uma porção de pênis, porque ele demora muito, ele quer ser um menino de verdade, lembra? Quer ser um menino que tem coração e tal, mas ele vai ter que sofrer muito para isso, e é isso um pouco do que a história quer contar para a gente, tem que sofrer, tem que penar, né, mas é difícil ler, Pinóquio é um menino que a gente, um boneco menino que a gente, né, a gente demora um pouco para gostar dele, né, então Pinóquio, A Bela e a Fera, né, no original, que foi uma mulher que escreveu, e é interessante a gente pensar nisso, porque a, ela, Mademoiselle, le prince de Bono, nem sei se é assim que fala, viu gente, só estou aqui tentando falar, é, as mulheres, como a gente sabe, sempre esquecidinhas, esse foi um livro escrito por uma mulher muito importante da França, importante não, que ficou esquecida, mas A Bela e a Fera é dessa mulher, tem autora, tem dono, né, Alice, no País das Maravilhas, que também foi um livro que também o Disney pegou para ele, mas é um livraço também gigante, né, gigante, enfim, não vou mostrar todos, aí eu estou vendo que eu estou perdendo no tempo, mas, que é esse esforço, então, de dizer, olha, vamos aprender essa história na sua íntegra, e um outro esforço também, que é maravilhoso, e que aí já não é um esforço, e aí tem a ver com a pergunta, né, que foi feita lá uns dias atrás, é, dos clássicos, né, são histórias que, como eu disse, marcaram a humanidade de alguma forma, inauguram alguma coisa, né, e aí, como eu falei muito do Chapeuzinho Vermelho, né, Chapeuzinho Vermelho, vocês devem conhecer N versões do Chapeuzinho Vermelho, até o Chico Guarque escreveu o Chapeuzinho Amarelo, até Guimarães Rode escreveu, né, e a gente tem aqui, pela Brink Book, o Lindinho, Chapeuzinho Redondo, já está tendo luz aqui, né, no livro, Chapeuzinho Redondo, a gente tem, pela Brink Book, o maravilhoso, Chapeuzinho e o Leão Flamengo, que é lindo, né, a Chapeuzinho, olha o que a Chapeuzinho faz com o Leão, né, ela quer, ela apronta muito, olha essa página, gente, é muito legal, a gente tem uma versão, eu vou mostrar, porque esse autor morreu esse ano, não sei se foi de Covid, ele estava bem velhinho, Ângelo Machado, Ângelo Machado era mineiro, e aqui ele escreve, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará, né, e é uma história maravilhosa, mas a gente tem, inclusive, livros de psicanálise, a deshistória de Chapeuzinho Vermelho. Então, é um personagem que não tem hora para acabar, né, é um personagem que vai existir, existir, se a gente pegar alguns termos da psicanálise e da medicina, né, complexo de étipo, né, então você vai remeter lá ao teatro grego para nomear uma questão da psicanálise, da medicina, complexo de cinderela, né, aquela mulher que espera pelo príncipe a vida inteira, né, complexo de ptepam, né, quer dizer, falavam que o Michael Jackson tinha esse complexo de ptepam, quer dizer, o homem que não quer crescer nunca, né, dar aos, roubar dos pobres, dos ricos para dar aos pobres, de onde é essa frase? Robin Hood, né, lutar contra o munho de vento, don't short, né, vamos fazer uma mesa redonda, né, vamos fazer uma reunião, uma mesa redonda, reatur, né, então, muitas frases hoje que viraram ditados populares, vem dessas histórias, né, da mitologia grega, então, a gente tem muitos, né, eu gosto sempre de falar, ah, hermeticamente fechado, hermeticamente fechado, é de Hermes, porque Hermes era o homem que levava as mensagens, e ele só entregava a mensagem para quem fosse o destinatário, ele era, então, essa ideia de hermético, quer dizer, fechado, é de uma riqueza tão grande, né, a gente pensar que, é, a palavra cereais, né, cereais vem da deusa Ceres, né, que era a deusa da agricultura, enfim, né, a nossa vida é cercada, o nosso cotidiano, dessas palavras, dessas expressões, né, que se remetem a esse grande, arsenal cultural da humanidade, e de pertença nova, né, então, quando eu falei na outra aula dessa questão da solidariedade, de você ensinar as crianças, porque eu não quero morrer com isso comigo, né, é tão maravilhoso saber que cereais é porque a Grécia acreditava que tinha uma deusa chamada Ceres, eu acho lindo que você tem algo hermeticamente fechado, que havia um homem chamado Hermes que entregava as mensagens, parece que a vida ganha, né, outras coisas. Bom, eu dei essa volta inteira, então, pra contar essa história, espero que vocês tenham gostado, imagino que vocês já já conheçam, muito pelo chat aqui, eu vi que vocês conhecem, né, uma porção disso, né, a Célia tá dizendo, ler os clássicos porque são eternos, porque atravessam gerações, isso mesmo, né, Don Quixote é o primeiro herói normal, exatamente, né, alguém diz que leu em espanhol, enfim, né, que filme, a coleção do Bicho Sarado, Ângelo Machado, enfim, né, eu tenho também chapéuzinho de todas as cores, isso mesmo, Arlete, a gente tem, bom, chapéuzinho tem de tudo, né, bom, então, então vamos fechar aqui um pouquinho dessa história, né, isso era pra gente relembrar um pouco tudo isso, mas era pra gente entrar, então, naquilo que eu disse desse compasso hoje, né, como é que isso reverbera hoje, então, eu disse, a Brinkbook até hoje lança Chapeuzinho Vermelho, a Brinkbook e outras editoras lançam, por exemplo, Cachinhos Dourados e um urso apenas. Qual é a história original? Cachinhos Dourados e os três ursos, né, que entram na casa dela e tal, essa história, gente, é linda, não vou contar, né, mas algo que acontece aqui, mesmo quando tem um livro chamado Só Três Ursos, não tem Cachinhos Dourados, mas por que urso? Por que três? Né, então, essas questões que os contos de faras nos ensinaram, né, os números mágicos, o três, o sete, sempre um personagem que vai pelo mundo, né, então, é muito comum a gente ler a história e tá lá, e então, saiu pelo mundo, né, três irmãos, sete irmãos, sete cisnes, né, enfim, mostrei aquele dia pra vocês, o Senão, que é o Velho Lobo que a gente conhece, a Vovó Lobo, que a gente conhece, bruxa bruxa que junta todos esses personagens, né, o Gaspar que eu também mostrei, né, que eu quero dizer mostrando esses aqui muito rapidinho, esses personagens não morrem, né, e aí vou dar uma paradinha aqui e ler pra entrar já no finalzinho, né, meu Deus, gente, já são 21 horas, eu nem comecei a falar, a gente vai ter que ir até uma meia-noite, vocês ficam? Eu vou ler um trechinho pra vocês, pra, pra, é, a gente terminar aqui com esse finalzinho do que eu pensei, é, vou ler um trechinho deste livro, O Círculo dos Mentirosos, de Jean-Claude Carrière, a história, eu só vou ler um parágrafo, os dois alfaiates, né, diz aqui, num bairro pobre de Londres, dois pequenos alfaiates judeus, trabalhavam, um na frente do outro, desde o fim da segunda grande guerra, eles cortavam, e costuravam incansavelmente, falando, de tempos em tempos, de uma coisa, ou de outra, e aí segue a história, eu vou ler de novo, um pouquinho mais rápido, num bairro pobre de Londres, dois pequenos alfaiates judeus, trabalhavam, um na frente do outro, desde o fim da segunda grande guerra, eles cortavam e costuravam incansavelmente, falando de tempos em tempos, de uma coisa, ou de outra. Então, vamos lá, gente, pra tentar alinhavar aqui o que eu pensei, né, isto é literatura, esse parágrafo que eu li, né, porque eu estou dizendo que isto é literatura. A literatura, ela nunca foi o quê? A literatura é como. A literatura não se importa muito com o que vai acontecer. Ela se preocupa com como vai acontecer, né, então, se eu falar de Don Quixote, que tem três mil páginas, eu posso dizer que é um homem, muito sonhador, ou muito louco, pra alguns, que sai pelo mundo, achando que é um cavaleiro, e passa por mil aventuras, e morre no final. Mas isso não foi o que o ser humano se escreveu, né, o que importa pra eu saber, não é isso, mas é como. Como ele se torna louco ou sonhador? Como que ele sai pelo mundo? Como que ele enfrenta as batalhas? Então, quando eu digo que a literatura não é o quê, ele é como. Não interessa como, né. Nesse primeiro, nesse simples parágrafo que eu li, eu não li a história inteira, tem um mundo nessa história, né. Eu já até decorei. Num bairro pobre de Londres, dois pequenos alfaiates judeus trabalhavam desde o fim da Segunda Guerra Mundial. São quaisquer homens? Não. Eles são alfaiates judeus. Eles são pequenos alfaiates judeus. O que será pequeno aqui? Pequeno de tamanho? Acho que não. Pequeno de valor econômico? Pequeno de importância na cidade? É qualquer cidade? Não. É Londres. Londres depois da guerra? Será que é uma parte de Londres bombardeada pela guerra? Será que esses judeus estavam lá porque fugiram do holocausto? Porque sobreviveram ao holocausto? Ou nem viram o holocausto? Eles estavam protegidos em Londres, né? Eu poderia dizer simplesmente nessa história. Dois homens trabalhavam e um falou pro outro. Eu poderia. Mas não é isso que o texto quer que eu diga. Não é isso que a literatura quer que eu diga. Por isso que esse parágrafo tem um mundo nele. Tem lugar, tem cheiro, tem cor, tem tamanho, tem história. É muito diferente de eu dizer dois homens trabalhavam. Ainda que no final da história eu possa dizer que isso não tem nenhuma implicação, mas tem... Esses homens têm nacionalidade. Esses homens têm uma profissão. Esses homens têm um lugar na cidade de Londres, né? E eu começo dizendo isso, sobre isso, porque essa é uma questão hoje que quando vocês perguntam, né? Sobre o brilho no ouro, sobre não ler, sobre ler o banana, sobre... A questão que eu acho é que nesta geração e nesse tempo histórico isso que eu acabei de dizer tem menos importância, né? Nós estamos num tempo histórico e não é das crianças, é de todo mundo que importa o que vai acontecer, não como vai acontecer. Existe uma pressa de saber o que vai acontecer, né? Então, se eu dissesse... Então, o homem um dia disse pro outro... E continua a história, né? Então, essa condição desse nosso tempo histórico a gente precisa entender com muita fraternidade, porque ela faz toda a diferença, né? Então, quando eu digo que a gente conta o Dom Quixote em 12 páginas... Não, eu não conto o Dom Quixote. Eu uso o personagem do Dom Quixote, digo algumas coisas que aconteceram com ele. Porque o que Cervantes quis me contar é outro estômago. Quando eu pego o Dom Casmurro, eu também posso dizer... Olha, é a história de um casal complicado, de um homem muito ciumento, que desconfia da sua mulher o tempo inteiro. Mas esse não é o que o Machado já se escreveu sobre o Bentinho. Importa saber como ele era seu mundo. Como que ele desconfia. Como que é o dia dele. Então, a literatura, e ontem a Patrícia falou um pouco disso, ela vai na contramão um pouco dos nossos tempos. Ela vai muito na contramão. Ela é demorada, ela é silenciosa, ela é paciente, ela não tem pressa. E hoje, esse tempo histórico não é isso. Eu acho super importante a gente pensar nisso, porque eu vi nesses dias de chat o quanto todos nós carregamos este peso. Se as crianças têm pressa, se os adolescentes têm pressa, eles têm mesmo. Eles têm mesmo pressa. Uma outra questão importante, tanta coisa que eu mostrei, a gente pensar no que é o objeto. O objeto. Esse é um objeto da cultura. É um objeto recente. Ele tem 500 anos. Ele entrou na vida das pessoas há menos tempo ainda. É o objeto da cultura mais popular. Muita gente tem livro, mas não tem uma escultura em casa, não tem um quadro, não tem um balé. Quer dizer, a gente leva para casa os objetos da cultura e, sem dúvida, ele é o mais popular, mais democrático, que aquele que a gente pode comprar. Isto aqui já foi um objeto do desejo. Ter um livro em casa, ter uma enciclopédia Barça, ou uma enciclopédia Mirador, já foi um objeto do desejo. porque isto aqui era um objeto da cultura que dava, aquilo que vocês falaram, dava alegria, dava prazer, né? Tem um livro... Este é o maravilhoso Semear Horizontes. A Gabriela fez uma pesquisa gigantesca sobre o que era ler no Brasil e na Argentina nos anos 50. A uma certa altura, olha o que ela conta, gente. Em 1932, em 1932, a livraria Leitura alugava livros a 2 mil réis por mês. Ela alugou mais de 70 mil livros em 1932. Olha isso, né? Jorge Amado tinha uma tiragem de livros de 5 mil livros. Mas nas bibliotecas públicas ele era lido por mais ou menos 70 mil livros, né? Então, quando a gente diz que no Brasil não lê, que não é verdade. Gente, como assim 70 mil pessoas pegavam um livro emprestado na biblioteca? Ela conta coisas incríveis. Ela conta que havia filas na biblioteca se tivesse um livro novo do Jorge Amado. Vocês escreveram aqui, eu tenho certeza que gente de biblioteca a Priscila está aqui que eu sei, quantas crianças hoje fazem fila para levar o Harry Potter, para levar o banheiro de pijama, né? Não são 70 mil, né? Mas, enfim. Só que esse objeto da cultura, gente, ele foi sendo, ele se transformou em outros objetos. Sem dúvida nenhuma, hoje, um objeto da cultura cobiçado é o celular. E é verdade. O celular, como objeto da cultura, ele para as crianças, ele representa um certo perigo, né? Porque lá dentro ele tem tudo. A fotografia, o livro, a piada, o vídeo, o telefonema, o pedido de pizza, o raio-x. Então, para o mundo de possibilidades da criança, o mundo fica muito limitado. Né? no seu jeito de existir, no objeto celular da cultura, vira tudo um objeto só. Eu estou dizendo que não é, que é ruim, não. O que eu estou dizendo é que a gente, a gente precisa entender o quanto esses objetos da cultura são diferentes para gerações. O quanto eles têm peso diferente na vida das pessoas. A gente não pode esquecer desse peso, né? Senão a gente fica nesse sofrimento de dizer que não vê, que não gosta. E não é verdade. O que é verdade é que o peso dessas culturas são muito diferentes, né? Vamos pensar no cinema. Hoje, os cinemas do Brasil inteiro estão fechando. Né? Os que sobrevirem são cinemas de shopping, né? Então, os cinemas de rua fecharam. Por quê? Porque as pessoas preferem ver o filme em casa. Né? Na TV a cabo e hoje nos estuinhos no Netflix e tal. Como experiência, não é mesmo. Porque ir ao cinema é uma experiência. Né? Eu tenho que sair de casa, eu compro ingresso, eu sento, eu fico duas horas sem poder falar alto, eu como a pipoca, eu dou o primeiro beijo no escuro do cinema, eu gosto, eu não gosto do filme. É uma experiência. O filme em casa não é a experiência do cinema. Pode ser a experiência da narrativa, mas nunca da história. Né? A música, por exemplo, é uma experiência que a gente pouco tem. Quem é que para para ouvir o CD? Senta no sofá e diz, vou ouvir o CD. Né? Na verdade, o CD hoje também é um objeto da cultura mais esquecida. A gente normalmente ouve a música fazendo alguma coisa. No carro, limpando a casa, mas quem para para ouvir o CD? quando eu leio essa parte que a Gabriela conta de emprestar tantos mil livros, eu me lembro da febre que era pegar VHS no fim de semana, né? Quando apareceu os vídeos, os vídeos, as vídeo locadoras. A gente ia na sexta-feira e pegava aquela pilha de filmes para assistir e às vezes nem assistia metade, porque não dava. Mas era uma febre, né? Imagina, eu vou levar o filme para a minha casa. As locadoras todas fecharam, né? Quer dizer, o objeto da cultura filme virou outra coisa. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? A gente não esquecer que esses objetos da cultura, assim como a gente falou que os tempos históricos são outros, as crianças são outras, os objetos da cultura também. Outra coisa que é importante, só tenho alguns minutinhos, vou passar uns cinco minutinhos, tá bom, gente? Agora é Spotify, né? Vou passar uns cinco minutinhos, mas tá bom? Porque, enfim, a escola, ela tomou para si questões da cultura que não eram dela. Não foi só os contos de fadas que passaram a ser da escola. A escola tomou para si as brincadeiras, tomou para si parlendas e traballínguas. Como é que a gente ensina parlenda e traballíngua hoje? Como texto, né? Aliás, muita gente ensina parlenda para começar a alfabetização. O que é uma parlenda, gente? Uma parlenda é uma brincadeira, né? Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem me vê morreu, ocupado. Não, fui eu. A parlenda era para escolher quem ia bater cara, quem ia agachar, quem ia tomar o suco primeiro. Parlenda é um jogo de escolha. E o trava-língua? Quem brincava de trava-língua eram os adultos. Meu pai adorava brincar de trava-língua, né? Isso não é texto. Muito menos literatura. Isso é brincadeira. Mas vai para a escola. Então, a poesia vai para a escola, as brincadeiras vão para a escola, o texto literário vai para a escola. Por quê? Porque ninguém mais está fazendo. Então, quando a gente, vocês escreveram muito isso nesses dias, né? Sobre leitura obrigatória, se é obrigada, se não obriga, né? Na verdade, a escola foi obrigada a escolarizar tudo isso. Porque tudo estava morrendo. Essa é a questão, né? Quantas vezes hoje as crianças é que ensinam os pais. Uma parlenda, uma piada, uma quadrinha popular. Quadrinha popular, por exemplo. Acho que todo mundo aqui já brincou de ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Então, você, dona... Vou pegar aqui. Dona Kelly, faz favor de entrar na roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Que verso será que a Kelly ia dizer? Talvez o único que sobrou foi a batatinha quando nasce, né? Mas, no tempo da batatinha quando nasce, todo mundo sabia um verso. A Lídia Hortelo, essa mulher maravilhosa, ela nunca quis gravar esse CD, ela está velhinha, mas ela achou que era uma besteira gravar um CD. Só ela, Baianinha, arretada, viajando pelo Brasil, recolheu 300, 300 quadrinhas popular. 300 da memória das pessoas antigas. Quantos ficaram pra gente? Além de batatinha quando nasce, né? Então, quer dizer, a escola resgata isso tudo pra sobreviver, pra que a cultura infantil sobreviva, pra que a literatura infantil sobreviva. Então, quando a gente fala que a escola escolariza, ela não escolariza só a literatura, ela escolariza um grande arsenal de cultura, porque sem isso, certamente, esse arsenal morreria, né? E aí, pra terminar, gente, passei já em três minutinhos, né? Eu acho, além disso, do que a gente, desse peso que eu vi nos chats, desse dia silêncio, a gente tem que melhorar as nossas perguntas. Não dá pra gente dizer hoje que a gente lê pra ser crítico. Não é verdade. Pra eu ser crítico, eu tenho que ler centenas de livros dos autores mais variados, inclusive aqueles que eu odeio. Aí eu serei crítico. Se eu for um ótimo leitor de biografias e de livros de suspense, que tipo de crítica eu vou ter? Acho que não. Porque pra ser crítico, eu tenho que ler sobre política, eu tenho que ler sobre sociologia, eu tenho que ler jornal. Então, ser crítico não é uma boa resposta. Bom, pra aumentar o vocabulário. Esse é ok. Se eu for procurar as palavras do dicionário, se o livro for rico em boas palavras, se não, não. Então, essas questões que a gente... Ontem a Pathy falou da empatia, da solidariedade, essas são melhores respostas. Quer dizer, a literatura me ajuda nisso. E a gente tem hoje, gente, novas ideias pra literatura. Novas. E aí eu vou meio que encerrar dizendo isso. Hoje a literatura serve como remédio. Não sei se tem alguém aqui que já ouviu falar em biblioterapia, né? Tem curso já de biblioterapia. Que é isso. Você ler para te ajudar em alguma questão, principalmente da neurose, do intelecto. Médicos. Então, pediatras já pensando. Começou com adultos e pediatras, né? A literatura transformando a realidade. É qualquer literatura? Então, eu leio A Bela e a Fera e eu me transformo? Eu sei o papel da mulher? Não, né? É a literatura pensada como exercício, 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 né? Bom, teria muito mais outros, mas vou pegar só mais dois. Essas são bibliotecas feitas em países em guerra. Então, são bibliotecas que duram até pouco tempo e que são bombardeadas. Mas é, de novo, a ideia da empatia, da solidariedade como um baluarte da paz, né? Esses eu falei um pouquinho do meu outro dia, né? Que é livro como remissão de pena. Mas o melhor de tudo, pra gente encerrar essa noite com chave de ouro, o que é? Leitores vivem 20% a mais? Olha só que pesquisa maravilhosa, né? Então, uma pena que eu falei demais no primeiro momento, ainda faltou muitas questões, né? Mas acho que é um pouquinho disso que eu queria contar pra fechar, do quanto a gente precisa melhorar as perguntas, a gente não ficar batendo nessa teca do ser crítico, do idioma, de aprender novas palavras, porque não é tudo que eu leio que serve pra isso, não é verdade, né? Que o que se lê hoje é o que essa geração demanda, cabe à escola ser resistência e dizer, você pode mais, você pode ler outras coisas, para isso, aquilo que vocês falaram também todos esses dias sobre repertório, é super importante, tem que ter repertório, tem que buscar, tem que não se conformar com o que a gente tem, né? Então, esses são, aquilo que a Pathy disse ontem, da empatia, da solidariedade, mas principalmente, gente, principalmente, lembrar que o que a literatura nos pede é um olhar complexo do mundo, então, por isso, esse trecho que eu li, que eu gosto tanto, é isso que a literatura exige da gente, né? Esse olhar complexo sobre as questões, essa experiência, né? Que pode nos transformar, não de um dia pro outro, né? Mas que nos pode transformar, em especial, por esses foros, e por essa resistência, principalmente, que a literatura representa hoje. Gente, super obrigada, eu adorei falar com vocês, eu peço perdão, porque eu passei oito minutos do meu tempo, super obrigada. Celinha, não tem problema, o pessoal aqui tá falando que ficaria mais um tempão aqui com você, então, vamos pras perguntas agora, que tem umas perguntas muito legais. Eu vou começar agora de um comentário que a Tati fez, ela tá pedindo pra você colocar novamente a reportagem da leitura do remédio. Ah! Pra você colocar na tela, assim, pra elas anotarem. Isso, o remédio é ler. Eu vou dizer pra vocês, o remédio é ler, é da Folha de São Paulo, de terça-feira, dezenove de fevereiro de dois mil e treze. E essa outra, Médicos prescrevem... Opa! Aí. Médicos prescrevem livros pra crianças, é também da Folha de São Paulo, de domingo, treze de julho de dois mil e quatro. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você aqui que o Marco Rossi fez, tá? Ele me pergunta assim, professora Celinha, poderia contar histórias tocando violão? Ah, claro que sim, imagina! Eu não, porque eu não toco nada, gente, só toco canto aí. Mas, claro que sim. Olha, a gente ouviu quatro histórias essa semana, aliás, que ideia bacana do acolhimento, né? A gente teve uma história, pra quem assistiu as quatro aulas, né? Do quebrador de pedras, que eram objetos da casa. Uma ideia linda, né? Porque era um amassador de batatas, um abajur, uma xícara, uma taça, coisas que as crianças vão olhar em casa, vão dizer, caramba, olha o sol aqui na minha casa. Olha, tem um rei dentro do armário, né? Tem uma xícara, tem um rei. No segundo dia, a gente ouviu uma história também com alguns objetos, menos objetos, e o mendigo ali, vestido de mendigo. Na terceira noite, sem nada, né? Ouvimos a questão de interpretação sem nada. E hoje, com objetos fabricados para a história, dois fantoches e um painel atrás. Quatro possibilidades, bem diferentes, né? Então, tudo é muita possibilidade, né? Com a música, com o som. Ah, não, hoje, além dos objetos, a gente teve uma história em off, uma voz em off, né? Que também foi maravilhoso. Violão, flauta, cavaquinho, tudo pode. Tem mais uma pergunta aqui, canal da Proma IT. Ela fala assim, Celinha, você acha que é interessante apresentar estas outras versões para as crianças pequenas de três anos? Ou você acha que é melhor apresentar os contos clássicos? No caso do Caixinhos Dourados e Murso Apenas, essas versões? Então, depende muito daquilo que a gente falou também no segundo dia, que foi da mediação. O que que você quer? Né? Depende da sua intenção, né? E do conhecimento que você tem de grupo. Quando você passa um ano inteiro com as crianças, você pode ir elevando esse nível de exigência. Então, um dia eu leio uma versão menor, um dia outra, um dia um pouquinho maior. Lá no finalzinho do ano eu reúno todas para ver o quanto as crianças lembram. Tento ler uma mais próxima do original. Então, tudo depende dessa química, né? O quanto de tempo você tem com as crianças, o quanto vocês as conhecem, o que você quer. De repente, você só quer ler a história, né? Agora, é o que eu disse, existe uma riqueza. quando eu pego ali os três ursos, né? É da... que eu mostrei, é de uma riqueza. E aí você pega a história original e diz, olha que bacana, olha o que esse autor inventou aqui, ele criou uma outra história, vamos criar a nossa também, né? Mas isso depende da sua intenção. Qual é a sua intenção? Né? Isso é... Porque, juro, Chapeuzinho Vermelho é uma obra que você pode ler com crianças muito adiantadas, lá de quinto ano. Porque é uma história que fala, sim, sobre a relação de homem e mulher, sobre a... né? Sobre o homem que come a mulher, que mata a mulher. Mas para as crianças, não mais é isso. Por isso que, esse lindo que a Chapeuzinho vai lá e faz penteado, põe bob no lobo, é outra relação. Ela quer brincar com ele. Ela quer mostrar que ele não é mal, né? Então, por isso que a gente sempre insiste nessa questão. Qual é a intenção? O que você quer com as crianças? Eu sei que eu não respondi exatamente, mas é porque não tem uma resposta fechadinha, né? Tem essa resposta que vai sendo construída aí ao tempo. E tem uma pergunta aqui da Adriana Araújo, também muito bacana. Ela fala assim, essas histórias que traziam ou trazem essa dureza estão carregadas de uma linha educativa? Pode-se dizer que alguns autores hoje seguem essa mesma linha? Isso é literatura? Excelente pergunta. O que é literatura? O que a gente chama de literatura? A gente chama de literatura aquele texto que foi colocado num objeto chamado litro, né? E que o autor diz que ele criou essa história. Isso é literatura. Por que eu estou fazendo essa diferença? Saci Pererê não é literatura. É folclore, é antropologia. antropologia. Mas quanta gente escreveu sobre o Saci? O Lobato, Ana Maria Machado, nossa, 300 pessoas. Aí virou literatura, né? Porque o personagem passa a ter uma vida, um cenário, um tempo, um espaço, né? Pode parecer esquisito isso que eu estou falando, né? Mas a gente chama de literatura esse texto que é construído para ser lido. Então, as mil e uma noites não era literatura para virar este livro. Era histórias que as pessoas contavam. E aí elas são narrativas, né? A gente chama de literatura oral por essa diferença. Então, eu tenho uma literatura oral e uma literatura que é escrita. Quando você diz que é cheia de moralidade, e é mesmo, é isso que eu vou dizer. Havia esse tempo que a literatura servia para isso também, para você ensinar valores. Eu vou pegar aqui um livro que eu não mostrei, mas que é um livro super importante para essa pergunta. Talvez vocês conheçam. O livro das virtudes para a criança. Quando esse livro apareceu, teve muita crítica, né? Porque diziam isso, mas ensinar virtudes, né? E o livro é maravilhoso. Quais são as virtudes que ele ensina? Coragem, perseverança, responsabilidade, trabalho, disciplina, compaixão, fé, honestidade, lealdade e amizade. As histórias não são conservadoras, as histórias não são pesadas, mas elas falam de virtudes, né? Ela fala de que as crianças falam sobre a verdade, enfim, essas virtudes que eu li aqui. Será que existe alguma história para a criança que o mal vence? Que uma certa maldade prevaleça? Então, existe maneira de contar a diferença. Mas eu acho que o tempo todo, principalmente na literatura para crianças, eu estou falando da beleza, eu estou falando da bondade, eu estou falando do afeto, né? Eu estou falando da brincadeira, da alegria, né? Mas existem jeitos de falar. Então, isso que eu digo, eu acho que Perrô, Anderson, Sandwin, também falavam isso. Mas eles não conseguiam fazer isso diferente porque esse diferente não existia, né? A criança que existia ali, que estava diante dele, era isso, era uma criança que trabalhava, que saía todo dia de casa para acompanhar o pai, a mãe, para o trabalho, que ia para o campo. Gente, na Revolução Industrial do século XIX, as crianças trabalhavam a partir dos cinco anos. E ninguém achava ruim as crianças indo trabalhar aos cinco, então, achar que eles tratariam aquilo de forma diferente, eles seriam anacrônicos, né? Eles seriam pessoas fora do seu tempo. Por isso que o Lobato foi, foi, opa, peraí, né? Mas então, quando você diz elas são conservadoras, são moralizantes, são, mas existem jeitos de dizer isso. São esses jeitos, né? Que a gente vai moldando, né? E é interessante isso porque hoje, por exemplo, lá, pica-pau é sacana, pica-pau é sacana, ah, esses desenhos são sacanas, né? Porque mostra a produta, não sei o que, não sei o que. Mas a gente vai moldando isso ao longo do tempo. Eu acho que a literatura infantil sempre quis ensinar sobre a bondade e os afetos, mas foi fazendo isso de maneiras muito diferentes, né? Por isso que a gente também vai, isso que eu estou dizendo, a gente vai, a gente vai, deixa eu ver se eu rapidinho acho um livro aqui maravilhoso, gente, vocês não sabem como está minha mesa aqui, que eu fico querendo mostrar muita coisa, achei. Matador. Matador é um livro de um homem genial chamado Vander Piroli, um autor quase esquecido hoje. Por que que esse livro ficou fora de cartaz anos e anos e anos? Porque é a história de um menino que mata um passarinho. Ele atira o passarinho contra o muro. É muito triste. Ele atira o passarinho, né? Quer dizer, é de uma tristeza e é muito triste. Esse livro ficou fora de cartaz, anos, porque se dizia, não se fala isso para as crianças. Por que que esse livro volta agora em cartaz? Porque de alguma forma, gente, hoje, no século 21, 2021, a gente está voltando a falar dessas coisas para as crianças. Muito devagarzinho. Então, você vê a literatura também voltando a falar muito mais fortemente. Matador, né? Desculpa, vou mostrar um último jornal Prometa. Esse é desses dias, da Ilustrada. Diz aqui, ó. Opa. A época da inocência. Diz aqui. Livros infantos juvenis passam a falar de temas como assédio sexual e consentimento, usando recursos das fábulas para tirar debaixo do tapete o assunto. E aqui eles citam, inclusive, o pele de asma, que eu falei, né? E alguns livros que talvez já passaram por vocês. Principalmente, o Não Me Toca, Seu Boboca, que é um livro que está sendo falado muito. É isso, a criança, alguém toca nela. O tio, né? E ela diz, opa, não me toca, né? Quer dizer, o assédio sexual voltou com tanta força que precisa falar disso. Então, é possível que a gente tenha daqui pra frente livros mais pesados para as crianças. Porque aí a gente fala, nossa, pra que isso? E que a gente fala, bom, esse é o nosso tempo. O assédio voltou muito fortemente, a gente vai ter que voltar a falar disso, né? Então, é isso. Alguém disse que vai ser eterna aqui, a Deise? Vai ser eterna? Muito bom. Salinha, tem uma pergunta que tem a ver com o que você estava falando, que eu achei bem interessante, que é da Adriana Araújo também. Ela pergunta se você acha que o conceito de infância continua mudando. Ah, sem dúvida. Nossa, sem dúvida. Se a gente estivesse ao vivo, eu ia pedir para cada um, escrever o que para vocês é infância hoje. É muito difícil, gente. E por isso que eu digo que a literatura infantil nos ajuda muito. O que é infância na literatura infantil hoje? É tudo, né? Não me toca seu boboca, mas é também o Gaspar que eu acabei de mostrar, o Bruxa Bruxa Vem à Minha Festa, é o Dorminhoco, é tudo. Tem livros sérios, tem livros sobre a morte, tem livros... Ainda se conta os contos de fadas, ainda se fala de folclore, quer dizer, você tem uma imensidão, né? Você tem crianças hoje que são youtubers, né? E você ainda tem crianças que trabalham ainda hoje, né? Trabalham forçado, quer dizer, o que é infância hoje? Hoje, aliás, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque antes você tinha uma visão, ainda que dura e conservadora, mas ela era mais ou menos fechada. Criança é isso. Criança tem que ter regras, tem que ter milídeos, isso é criança. Hoje, a gente tem tantas versões de crianças que ela é muito mais líquida, né? Quer dizer, a versão é mais líquida, é mais difícil. A mesma coisa de adolescente. O que é adolescente hoje? Ontem, alguém escreveu no chat até uma versão VUCA, MUCA, não me lembro agora, eu anotei, mas perdi. Falei, nossa, né? Outros falam que é do neném, que nem trabalha, nem estuda. Olha quantas versões, né? Hoje já se fala que a juventude vai até os 35 anos, né? Então, muita gente aqui é casada, mas ainda é adolescente, né? Então, sim, é muito mais difícil a gente nomear a infância hoje, né? Até porque você tem uns que super protegem, outros que, né, acham que é melhor largar de vez. É muito difícil nomear a infância hoje. Muito difícil. Eu vou fazer a última pergunta, são duas perguntas que fizeram aqui que são relacionadas, então eu acho que, eu vou ler as duas, aí você, né, elabora, que acho que vai funcionar bem. Uma pergunta, o que você acha das histórias de Lobato em quadrinhos? Essa pergunta foi feita pela Carlândia, e a outra pergunta foi feita pela Débora. Ela fala se os clássicos adaptados têm gerado os debates sobre a validade literária. então ela pergunta assim, você concorda isso, né? Então, acho que dá pra juntar aí. É. Então, eu gosto muito daquela frase que eu li pra vocês que tá na capa do Quixote. É um bom jeito de eu introduzir a obra, né? A adaptação, tem uma, escritora Noemi já, que fala uma coisa linda de adaptação. Ela diz, adaptação é tornar hábito. Acho lindo ele, né? Que é isso. Eu tenho certeza que mesmo nesse chat, com toda essa gente de leitora aqui, ler o Don Quixote o Mil e uma Noites na íntegra vai exigir muito tempo da gente. Muito, muito esforço. Então, mas existem excelentes adaptações. A questão da adaptação são as qualidades mesmo, né? Monteiro Lobato agora entrou, então, em domínio popular. Pedro Bandeira, que é um autor conhecido, né? Que é um autor querido, tenho certeza que muita gente aqui gosta. Ele escreveu uma frase que eu achei horrível, né? Ele disse que ele estava adaptando Lobato sem aquelas bobeiras da obra original. Gente, ele não pode escrever que eram bobeiras, né? Ele pode escrever uma outra coisa, né? Mas bobeiras, né? Então, a questão é da adaptação. O que eu vi do Lobato em quadrinhos, eu não gostei. Eu não sei se tem mais de um. Mas, por exemplo, eu já vi adaptações de Shakespeare em quadrinhos, maravilhosa, né? Eu já vi uma adaptação de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, também, Batolão de Páginas, em quadrinhos, maravilhosa. Porque o que é o quadrinho, né? O quadrinho é o poder de síntese, né? É você ali num pequeno traço, em poucas palavras, você tem esse poder de síntese. E muita gente não tem esse poder de síntese, é muito difícil, né? Qual é a síntese que você faz da obra? Então, tem de tudo. A que eu vi do Lobato e não gostei. Mas, é o que eu tô dizendo, pra que serve? Serve pra você começar, serve pra uma discussão, é literatura. Agora, essa qualidade vai muito do repertório que se tem, né? Esse do Quixote que eu mostrei é uma graça. Gente, ali pra crianças bem pequenininhas, e que depois que eu leio, eu falo, gente, mas quando vocês crescerem, vocês vão poder ler este aqui, este é a história inteira. E eles ficam encantados, nossa, tudo isso, né? Enfim, porque são obras realmente difíceis, né? Então, essa adaptação, acho que a gente tem essa questão, retornar rápido, e de novo, né? De novo, eu sei que tô me repetindo, a questão da intenção, né? É sempre bom mostrar o original, mesmo que você não for ler, porque seria você negar uma informação, né? Principalmente a escola. Eu vou negar que existe uma informação de que existem outras adaptações, outros tamanhos, seria negado, né? Então, acho que se a gente pode ensinar, por que não? Né? Espero ter respondido, enfim, né? Bom, então, acho que chegamos ao fim, Salinha, muito obrigada. Pode eu responder uma pergunta? Claro, fica à vontade. Fica à vontade. É uma pessoa, né? Ah, alguém pediu o que o Pedro Bandeira disse, eu repito aqui para você. Mas alguém lá em cima disse, assim, por isso que a gente usa o termo infâncias, já que são múltiplas. Muito bem, canal da Pro Maite, isso mesmo, a gente fala infâncias, né? Mas a pergunta que passou lá em cima diz que, perguntou para mim qual foi a minha primeira história, quem queria para mim, né? E eu gostei da pergunta, porque não deu tempo de eu contar a minha história para você, né? Mas eu não vim de um lar e do outro. Meu pai é minha mãe vivos ainda hoje, pessoas fantásticas, não eram leitores, não vêm de famílias leitoras, né? Vêm de famílias do campo, né? Da agricultura, histórias conhecidas, né? Imigrantes que vêm para São Paulo, então famílias italianas, portuguesas, que vão para o campo e vêm para São Paulo serem operados. Esse caminho. Meu pai é operário, minha mãe é postureira, a melhor do mundo, mas não leitor. Mas a minha mãe e o meu pai tinham uma questão que era fantástica que eles contavam histórias para nós. Toda noite, quando acabava a luz, e eu digo toda noite porque a gente morava na periferia de São Paulo aqui em São Paulo, e acabava muito a luz. Então a minha mãe pegava a lata de farinha, de rosca, acendia uma vela e contava histórias. A minha mãe contava histórias do Pedro Malazares, porque para a minha mãe, o Pedro Malazares existia, era vizinho do sítio dela, olha a mentira. Não, porque o Pedro, o Pedro usava a roupa tal, a minha mãe acreditava piamente que o Pedro Malazares existia. E o papai gostava de contar histórias da própria infância. Ele teve uma infância duríssima também, foi para o campo aos seis anos de idade. Mas ele era o caçula de onze filhos, então ele foi o caçula, né, viveu um pouquinho melhor. E aquilo me encantava. Nossa, aquilo para mim era assim, eu tostia para acabar a luz, né, as minhas irmãs ficavam chateadas porque o banho era frio. Ai, eu adorava, porque a gente ouviu histórias. Aquilo que a gente falou todos esses dias da empatia, do aconchego, ai, que delícia, eu ouvi histórias, né. Mas eles, apesar de não serem leitores, eles tinham, com o objeto livro, eles sabiam que era um objeto da cultura. Então, assim que a gente ia para a escola, a gente comprava os livros, a mamãe encapava os livros com todo carinho. E o primeiro livro que eu comprei, gente, eu sei até onde, foi o escaravelho do diabo, da coleção Vagalume. Começou a vender na escola, a gente recebia os folhetos para comprar, mandava o dinheiro. Gente, eu lembro até hoje da mamãe me dando o dinheiro trocadinho no envelope para eu comprar. Nossa senhora, foi o escaravelho do diabo que eu tenho até hoje, claro, guardado. Mas veja, eu não vim dessa família leitora, mas o aconchego da narrativa fez toda a diferença para mim. E aos 13 anos, como eu contei, fui trabalhar numa biblioteca, que aí pronto, né? Aí, mas rapidinho a pessoa disse do Pedro Bandeira, eu gosto do Pedro Bandeira, é que o que ele escreveu eu não achei bom. Ele disse que ele ia adaptar o barco sem as bobeiras do original. Foi isso que ele disse, né? Então, eu acho que ele, como escritor, não foi tão legal ele dizer as bobeiras, né? É isso, gente. Obrigada mais uma vez, super obrigada por tudo, pela troca, espero que tenha sido bom, cuidem-se bem, teremos vacina e um mundo melhor. É isso. Obrigada, obrigada mesmo, Celinha. Bom, eu tenho alguns recadinhos para vocês, estão perguntando do meu boneco do Gru, falou aqui, uma amiga minha trouxe de fora, não vende aqui no Brasil, mas vocês podem procurar no Google, de repente vocês conseguem comprar e encomendar de fora, tá? Não comprei aqui no Brasil, gente, desculpa. Coloquei aqui para enfeitar, para ficar bonitinho. A gente já tem o resultado do sorteio, do kit, quem ganhou foi a Thaisa Tosta, da Silva Faria, a gente vai entrar em contato com você por e-mail, tá, Thaisa? Então, fica tranquila, que a gente pede seus dados para combinar a entrega. Algumas pessoas também perguntaram sobre o evento de amanhã, então, assim, vou explicar para vocês. O combinado com a faculdade de Drummond é que o evento de amanhã seria fechado para as alunas, porque elas vão fazer uma entrega de um trabalho da aula de pedagogia, né, quem vai dar aula amanhã é o professor Emerson e o professor Jorge. Então, como ele citou o evento de amanhã no começo da live, algumas pessoas perguntaram, então, para quem tiver interesse em participar amanhã, manda um e-mail para a gente no campanhas arroba brinquebook.com.br que a gente vai mandar o link para os interessados em participar desse evento de amanhã, que é da Faculdade Drummond. Tá certo? Eu queria agradecer a todos que puderam ficar até o final. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A Brinquebook está comemorando 30 anos esse ano. Então, o mês que vem a gente vai ter muitas novidades e surpresas para vocês. Então, fiquem de olho que vem muita coisa boa por aí. E para vocês que chegaram atrasados ou quiserem compartilhar todo esse conteúdo da semana com seus colegas, os vídeos vão ficar gravados por um mês. Então, até o dia 25 de outubro, os vídeos podem ser vistos aqui no nosso canal do YouTube. Eu agradeço a todos e desejo uma boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau.